Em primeiro lugar, boa noite. Em segundo lugar, fora Temer. Iniciamos aqui a segunda noite de debates do segundo salão do Livro Político. Ontem nós tivemos uma excelente mesa com Vladimir Safatle, com Marilena Chaui, com Fábio Ander Comparato, mediado pelo professor Maringoni, tratar do que democracia. Tivemos mesas sobre gênero, atividades culturais, isso tudo no dia de ontem. Hoje tivemos atividades culturais também, teve uma mesa sobre questão racial, teve uma mesa sobre literatura da periferia. E a tentativa desse segundo salão do Livro Político, assim como o primeiro, é disseminar ideias, disseminar ideias progressistas, disseminar ideias socialistas, marxistas, ideias que estejam contra essa onda fascista, essa onda reacionária que a gente vê no Brasil e em várias partes do mundo. O Salão do Livro Político não tem grandes editoras, não tem grandes livrarias. São as livrarias, as editoras que têm dificuldade no dia a dia de editar um livro, mas um livro de qualidade, um livro de cunho político, um livro que dê alimento para a militância, para o povo brasileiro lutar contra essa onda fascista, essa onda antidemocrática que o Brasil vive hoje. E, nesse espírito, com a casa cheia novamente, ainda bem, iniciamos a mesa hoje o impeachment de 92 ao golpe de 2016. E, como já estamos um pouquinho atrasados, eu já vou chamar aqui a composição da mesa, e eles já podem vir subindo, a começar por Carina Vitral, aluna de Economia da PUC de São Paulo, eleita presidente da União Nacional dos Estudantes, ex-presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, e que deu um verdadeiro cacete naquele idiota do MBL. Chamo a mesa também Ciro Ferreira Gomes, advogado, professor universitário, escritor e político brasileiro, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e também estudou Economia da Harvard Law School, o Ciro das Massas. Chamo a mesa também o professor Márcio Pochmann, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Seu livro, Nova Classe Média, publicado pela Boitempo, em 2012, é um dos finalistas do prêmio Jabuti deste ano na categoria de não-ficção. No período de 2001 a 2004, em São Paulo, Pochmann dirigiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade durante o governo da prefeita Marcos Suplicy. A partir de 2007, passou a exercer a presidência do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPE, em Brasília, cujo comando deixou este ano para retornar a Campinas. Nas eleições de 2012, Márcio Pochmann foi candidato do PT à Prefeitura de Campinas. Ele também é presidente da Fundação Perseu Abramo, que tem uma banquinha aqui, e está distribuindo livros para quem chegar ali e escolher o seu livro ou os seus dois livros que tem de direito. Está acabando, está acabando. Chamo também aqui o professor Alisson Mascaro, professor da Faculdade de Direito da USP, doutor e livro docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, autor, dentre outros livros, de O Estado e Forma Política. Um excelente livro para entender a relação do Estado, Estado e sociedade no Brasil, entender conceitualmente o Estado. Importante leitura para todos nós. Então, peço que todos se sentem. Vamos ficar em pé um tempão aqui. É uma grande alegria medir essa mesa, com figuras importantes, do qual eu admiro muito, e muitos daqui também. Posso dizer, acho que todos nós admiramos vocês. E vamos começar o nosso debate. Vamos abrir. A ordem será Ciro, Márcio Pochmann, Karina e Mascaro. Terão 15 minutos para falar cada um. Ao final, nós vamos abrir para o público. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para muitas perguntas, mas algumas vão ter. Então, a gente vai ouvir essas perguntas, os nossos debatedores ouvirão as perguntas e terão, ao final, 10 minutos para responder as perguntas e fazer as suas considerações finais. Está certo? Tudo bem? Maravilha? Então, podemos começar, professor Ciro. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito agradecido, porque eu ando tão angustiado que um calorzinho desse que a gente recebe é um estímulo muito grande. Essa reflexão do tema, e eu costumo ter muita disciplina no tema, não vai me permitir falar propriamente o que eu tenho vontade de falar nesse momento. Mas nas perguntas... Não, 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 não vou esquecer, não. Não. A questão básica é que, na minha opinião, está acontecendo uma revogação da Constituição de 88, com seus fundamentos, um realinhamento dramático da posição do Brasil no mundo, nos devolvendo ao colonialismo do pós-guerra. E isso precisa que a gente entenda para acontecer, porque está acontecendo uma velocidade muito grande, enquanto nós temos sido distraídos pela picaretagem mais vulgar. Então, a picaretagem mais vulgar também está acontecendo, e ela tende a ser o elemento de distração da opinião brasileira, que não está sendo informada. Ontem à noite, 2h47 da madrugada, acabou a votação. Os canalhas aprovaram uma DRU de 30%. A DRU significa desvinculação de receita da União. E, assim, a confusão é geral. O PT votou contra e quem tinha proposto era a Dilma. Criaram 10 mil cargos, ontem à noite, de provimento livre. Quiseram dar aos advogados da União a faculdade de receber honorários de sucumbência. Olhem, vocês não têm ideia. E aumentaram o judiciário, o Ministério Público e os políticos. O valor do pós-guerra, na hora em que se chama a sociedade a um grave desafio e a rochos tremendos e generalizados por conjuntos da classe média e do povo brasileiro. Isso é o que interessa, e nós não vamos enfrentar isso sem uma consciência cidadã muito poderosa. Isto dito, vamos ver a diferença entre 2016 e 1992. Eu aprendi muito de 1992 para cá, mas eu já era governador nessa data. Comecei, eu fui o mais jovem governador da história do Brasil, até hoje esse recorde me pertence. Estou eleito com 32 anos de idade. E eu era estudioso, aplicado, saí um governador mais popular. Eu estou falando isso não é por exibição, não, é para credenciar a minha opinião. Mas só hoje eu vejo com mais clareza o que aconteceu. No Collor, houve um consenso absoluto entre o Brasil podre e o Brasil limpo, se eu puder usar essa classificação, ou entre o Brasil reacionário e o Brasil progressista. Houve um consenso. O Collor conseguiu a proeza de fazer o consenso contra ele. E nós nos dedicamos, eu estava na militância disso, a procurar fazer as coisas direito. E o impeachment foi apresentado por um conjunto de instituições da sociedade civil, a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, a UNE, que foram as principais assinaturas. E havia clara, absolutamente clara, individualização, formalização da responsabilidade, no sentido jurídico do termo, pelo cometimento de crime de responsabilidade, pela pessoa do senhor presidente Fernando Collor de Mello, na data. Isto já não é verdade agora. Mas lá atrás é importante a gente recuperar este consenso, porque o Collor não caiu propriamente porque nós fizemos as coisas todas direito e a sociedade brasileira, a sociedade civil, que é a de mais vivo na sociedade brasileira, trabalhou, foi para a rua, a juventude, os estudantes foram para a rua para pugnar por esse impeachment. Ele caiu porque o consenso alcançou a plutocracia. E hoje eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso para poder compreender o que está acontecendo no Brasil e talvez alguma pista do que a gente possa fazer para interromper esse itinerário de sandice, de insensatez para o qual está se encaminhando a nação brasileira. Por que eu falo isso? A plutocracia brasileira teve um terço do rentismo, um terço do estoque da dívida pública, que é o buziles, que é o X, que é o ponto nevraltico da questão brasileira, lá e agravadissimamente como caro. Então, a dívida pública brasileira, o Collor fez lá um empréstimo compulsório, por medida provisória, tudo à margem da lei, e aquilo esterilizou. Na prática, um terço da dívida pública do país naquela data. Era como se a gente hoje esterilizasse um trilhão de reais dos bancos e dos rentistas, que são 10 mil famílias, que são intermediadas pelos bancos, os receptores finais dessa brutal transferência de renda da sociedade que produz e trabalha para essas 10 mil famílias de rentistas, para a nossa tragédia, são as donas da chamada mídia nacional, são as grandes financiadoras de campanha, são, enfim, comandam o centro real de poder no Brasil. O Collor também enfrentou a economia oligopolizada da produção brasileira. Ele, tudo na cabeça maluca dele ali, não tinha organicidade nenhuma, a Zélia era uma, com todo respeito, mas era uma pirada, não entendia absolutamente coisa nenhuma de economia, e foi fazendo. O Ibrahim Eres era o presidente do Banco Central, e, nossa, como o Brasil não muda. É impressionante. Isso 13 anos depois de um governo autorreferido como progressista que eu integrei. E isso é que é a minha angústia hoje. A Zélia, enfim, eles fizeram esse negócio da descartelização de certos setores oligopolizados da economia brasileira, facilitando importações, etc., 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 sem nenhuma consulta, uma visão estratégica de país, enfim, mas para cumprir um receituário que estava absolutamente exuberante da questão neoliberal. O crime de responsabilidade foi caracterizado, e isso é importante, não só do ponto de vista jurídico, e lá fora a opinião pública internacional está percebendo isso, por isso nós temos alguma chance, porque está acontecendo uma coisa de fora para dentro, nenhum chefe de Estado ligou para o Michel Temer. Nenhum. Isso é absolutamente sintomático. com todas as desconfianças que eu tenho do que está fazendo a política do Departamento de Estado norte-americano neste momento, nem o protocolo, enfim, do Barack Obama aceitou que ele ligasse. Isso deixa para nós uma muito apertada presta por onde a gente ainda pode, por dentro da institucionalidade, do legalismo, do formalismo, reverter esse quadro. O alimento, muito distante, mas alimenta essa esperança e luta por ela. No Collor, nós caracterizamos porque começou com uma entrevista do irmão dele, denunciando concretamente todo o esquema de centralização da corrupção, que é uma coisa engraçada. O Collor moralizou as mediações todas e centralizou com um cidadão chamado PC Farias e vejam como o Brasil é um país sofrido. Quem operava esse esquema, eu sabia disso na época, que nós vasculhamos para demonstrar e para provar, quem operava esse esquema no Rio de Janeiro era o deputado Eduardo Cunha. Hoje, o deputado Eduardo Cunha, que era na data presidente da Telerge, que foi pilhado, roubando na Telerge para o esquema do PC Farias. E isso tudo foi muito demonstrado, foi muito qualificadamente provado na dinâmica das apurações e conseguimos também a proeza de um link que estabeleceu a culpabilidade individual do presidente ele mesmo. Foi uma coisa meio alcapone. Nós pegamos um dinheiro que entrou da corrupção, que a gente mapeou, e foi usado para comprar um Fiat Elba para o motorista dele ir e vir. E o motorista contou a história, estabelecendo a responsabilidade, o nexo, vamos dizer, doloso. Então, sob o ponto de vista político, o consenso se deu. Naquela época, o Collor, por exemplo, extinguiu a Embrafio, os artistas todos foram para a rua, brigaram, não sei o que e tal. Eu quero fazer um apelo aos artistas, que não briguem só pela cultura, briguem, pelo amor de Deus, pela ciência e tecnologia, que foi extinta também. Briguem pelo desenvolvimento, que foi entregue a um bispo da Igreja Universal, com todo respeito a nada, neste caso. E agora vamos ir para cá. Na minha opinião, e eu fiz essa análise para a presidenta Dilma, chamando ela para mudar, para vir para outro, para fazer outra coisa, fiquei com ela até o último dia, e infelizmente ela não reagiu, na minha opinião, da forma que ela era obrigada a fazer. Eu cansei de dizer isso, a senhora não está defendendo o seu mandato, a senhora está defendendo, a obrigação é defender a democracia. É a democracia que está sendo ameaçada, enfim, mas ela não ouviu. E, contra ela, o consenso não se estabeleceu. Mas uma maioria muito ampla foi se construindo ante as absolutamente inexplicáveis contradições do nosso campo. E eu quero crer, sem querer bater na vítima, porque, afinal de contas, esse lado da política brasileira está sendo vítima desse processo, mas, se a gente quer ter, de novo, a chance de merecer o respeito do conjunto da sociedade, é preciso que a gente entenda por que nós, autorreferidos, intérpretes do interesse popular, do interesse nacional, estamos sendo escorraçados do poder ante uma generalizada catatonia das maiorias populares do país. Já foi assim em 1964, já foi assim em 1954, mas o Getúlio, por exemplo, fez um gesto político. O Getúlio Vargas se matou como um gesto político e a rua inverteu de posição em 48 horas, com o gesto dramático dele, mas a carta-testamento deu os fundamentos, vamos dizer, teóricos de uma reação que deu na eleição do Juscelino, apesar que o Juscelino passou quatro anos sofrendo, cinco anos sofrendo todo tipo de golpe, mas também jogou um jogo bastante hábil para atravessar. E, bom que nós saibamos, só três presidentes da República na história do pós-guerra no Brasil terminaram o mandato. Então, a regra no Brasil não é democracia, a regra no Brasil é golpe e autoritarismo. E nós estamos simplesmente voltando à tradição meros 27 anos depois. Só o Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula terminaram o mandato. Imagina. E o que aconteceu com a Dilma? Primeiro, ela começa a se desconstituir já no primeiro mandato, mas eu vou acelerar um pouco. Quando ela faz uma promessa ou quando ela, e isso é tudo, não é para amargar, não é para ter amargura que eu estou sofrendo, não, é apenas para a gente ter as pistas do futuro no Brasil. A Dilma trocou a política pela marquetagem. Então, é claro que você não vai fazer uma campanha dizendo, segura as pontas aí, negada, que a coisa vai apertar, o cinto agora vai ter que... Não faz isso. Mas não é possível também fazer uma campanha mentindo descaradamente para o conjunto da sociedade em coisas que são muito trivialmente inteligíveis pelo povo. Por exemplo, São Paulo, 32 dias depois da aposta da Dilma, recebeu um tarifato de energia elétrica de 72%. Isso entrou na casa de 100% das famílias pobres. A gasolina, que é um símbolo da caristia, a gasolina, sem nenhuma necessidade, foi aumentada meros 18 dias depois da posse. E isso não quer dizer que a gente tenha que ter populismo, tarifário, nem que tempo, que já tinha. Isso quer dizer só que você não pode fazer isso. Por quê? Porque começa a se desconstituir o seu mandato quando você o constrói em cima de uma coluna mentirosa. e aí você começa a perder o seu lado. E aí, de tudo que é contradição, o elemento mais grave, por exemplo, eu, que tinha votado, que tinha lutado, que já não estava nem um crime feliz, que já não tinha aceito ser ministro, porque não gosto desse nível de concessão que o Lula passou a fazer a partir do segundo mandato, botar o Michel Temer e o Eduardo Cunha na linha de sucessão do Brasil é um crime de lesa pátria que foi cometido pelo meu bom amigo e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, porque resolveu brincar de Deus e não faltaram pessoas como eu, mil vezes, de dizer que não fizesse isso porque a escala do golpe estava armada. E é engraçado que ele não fez, o Fernando Henrique botou o Marco Maciel, que é um cara reacionário, mas muito sério, e o Lula botou o Velho um cara. Então, puta de um estadista, morreu já e tal. E impõe o Michel Temer um sem voto, sem voto, porque era o último deputado votado em São Paulo, pilantra desde sempre, enrolado na corrupção do Porto de Santos, enrolado em corrupção de todo tipo, agora o menininho dele com sete anos já tem. Nenhum problema que o menininho tenha, eu quero saber a origem do dinheiro e a imprensa abandonou o assunto. Todo mundo pode ter, o filho, até o Mariana Santécio, para eu quero saber de onde é que vieram os dois milhões de reais do Michelzinho, que são esses prodígios da vida brasileira. E nós todos, em Brasília, em Brasília, nós todos sabemos de tudo. A imprensa escolhe o que é que dá para vocês, cíclicamente, para novelizar, mas nós, em Brasília, sabemos de tudo. Passa assim, o Aécio, negado, até Furnas, passa o outro ali, diz assim, ele está roubando, o Lula deu Furnas para o Eduardo Cunha. Por que que o Eduardo Cunha virou o que virou? Porque é um estadista? Não é, não, ele é um psicopata. É um psicopata, completo. Foi lá, por quê? Porque pegou Furnas, transitaram nas contas dele na Suíça, 411 milhões de reais, aquilo ele guarda 10, 11, 20, para a madame gastar nas lojas lá, na Europa, e o resto ele fica com os colegas. Por isso que ele virou o dono da Câmara do Deputado. A Dilma deu para ele a vice-presidencia da Caixa Econômica. Só um toco que já está aprovado, 52 milhões do FFGTS para o projeto Rio Porto Maravilha. Aí é moleza. O cara vira presidente da Câmara e o Sérgio Machado passou 10 anos na Transpetro irrigando a estrutura do Renan Calheiros e do Romero Juca pela nossa mão. Pela nossa mão. Então, o primeiro problema foi esta contradição que se aperfeiçoa com a nomeação do Henrique Levi. Henrique Levi, não. Henrique Meirelles, o Joaquim Levi. O Joaquim Levi não é só um problema de obtusidade mental dos economistas que foram estudar em Chicago e não entendem nada de Brasil. Não é só isso, não. A tarefa pública antecedente dele foi quebrar o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está hoje em possibilidade de pagar os funcionários e esta foi uma obra do secretário da Fazenda, Joaquim Levi. E a Dilma nomeia esse cidadão para o Ministério da Fazenda e o camarada produz um conjunto de loucuras que atentam contra a retórica, aceitando para argumentar que você precisa fazer uma reforma fiscal e sanear as contas, aceitando para argumentar, é bom lembrar que isto é uma fração de numerador e denominador. O indicador de sanidade é dívida versus PIB, porque se você tem desequilíbrio, dívida sobe e se você trata esse assunto com, e eu quero conversar um pouco com vocês se puder depois nas perguntas, se você trata esse assunto com essa ortodoxia estúpida, o que está acontecendo? A receita pública despencou. Então, o buraco fiscal aumentou com eles. Apesar de toda amargura e você constrange determinadas despesas essenciais, aposentados, escola, segurança pública, hospital para gerar excedentes para financiar o rentismo que eu já falei com uma taxa de juros que tecnicamente não resiste à menor crítica técnica. Fui pleonástico aqui. Não há razão técnica nenhuma. Pode chamar o Armínio Fraga, pode chamar o Meirelles para cá para a gente conversar para ver se eles não caem a máscara na minha frente, porque não há razão nenhuma para a taxa de juros estar como está. E nós estamos vivendo esse drama agora com uma explicitude dramática. Então, esse é o primeiro problema. A mentira da eleição vis-à-vis da prática do mundo. Depois, as consequências ruinosas da economia que começaram a trazer de volta da rampa, fazer escorregar uma rampa que há 12 anos estava muito consistentemente sinalizando para a confiança do povo de que o filho do trabalhador ia viver num país seguramente melhor, porque ele estava vivendo concretude. São elas as mais importantes. Primeiro, quando o Lula tomou posse, o salário mínimo a poder de compra em dólar, e eu termino agora, equivaleia a 76 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, equivaleia a 320 dólares. São Paulo não dá tanto valor a isso, porque aqui apenas 12% dos trabalhadores vencem o salário mínimo. No Nordeste, há 7 em cada 10 trabalhadores. São 70% dos trabalhadores vencem o salário mínimo e passaram a poder comprar o que compra 320 dólares e não 76. A Dilma já derrubou isso para 270, depois 250, depois 220, onde está acontecendo agora. Então, a população começou a sentir o emprego só melhorou e tinha sumido da agenda da nossa relação nós, político, com o povo e arranjou um emprego. Você arranja uma carta para arranjar um emprego, etc. Fazia 10 anos que ninguém pedia um emprego. O desemprego vai a 14% esse ano, 14%. Entre os jovens de 18 a 25 anos, que é onde está explodindo a violência, o desemprego é aberto, já é de 25%. Um em cada quatro estão desempregados e chegando em casa frustrados, decepcionados, liga a televisão e vê o terceiro bloco de problemas que construiu essa imensa maioria, a novelização do escândalo. E não dá para esconder, a Dilma é séria, eu a conheço bastante bem, mas o governo não era. Vamos ter clareza, a gente não pode mais cair nessa bobagem que o Fernando Henrique inventou para a sua própria reeleição, para inibir CPIs, para impedir o país de segurar a sua sã entreguista, inventou esse composo nome de presidencialismo de coalizão, isso é picaretagem da pura. Os governos que avançaram na questão popular no Brasil, todos eles não fizeram isso. O Itamar governou sem isso, o Lula no primeiro mandato que eu era ministro governou sem isso, quer dizer que vai governar em paz? Não, não vai governar em paz. Teve o Mensalão, teve não sei o que, mas nós ganhamos a parada, nós ganhamos a parada, aquele escândalo ali, nós enfrentamos com coerência, na rua, sem abrir mão das coisas, o Zé disse eu queria fazer um acordo com o PMDB, eu resisti e acabamos atravessando. Então, essas coisas têm explicação assim. Eu quero, vou terminar, já até passei da conta aqui, dizer que eu tenho uma esperança, mas essa esperança ela é baseada em uma resposta para cada coisa dessas aqui a um futuro governo Dilma. Eu, por exemplo, estou disponível a fazer qualquer sacrifício, qualquer sacrifício para ajudar se a gente voltar para lá e resolver consertar a nossa relação com o povo, fazer o meia-culpa, não é negócio de coisa católica, de se confessar, de pedir perdão e sentar e debolhar um texto ajoelhado em caroço de milho, não. É entender que nosso lado não pode fazer esse tipo de coisa. A questão econômica tem como virar o jogo, o Meirelles vai baixar o juros já, já. E a Dilma, só para terminar com essa indignação, a minha amiga Dilma, pela qual estou lutando aqui hoje à noite, porque representa a democracia do meu país, a Dilma caiu a taxa de juros em elevação, gente. Porque aceitando para argumentar que 14,25 é uma taxa justa e não é, porque a inflação que apareceu é por causa de câmbio e de tarifácio, que o governo faz e a taxa de juros não tem efeito nenhum sobre essas duas coisas, vamos conversar sobre isso, a gente precisa popularizar esses assuntos. A taxa de juros, se fosse correta há nove meses atrás, quando a inflação projetada era de 11,2, a taxa de 4,14,2, vamos lá, aceitando para argumentar teoricamente que era correta, hoje a projeção da inflação é de 6,5%. Portanto, a Dilma caiu aumentando a taxa de juros real e o Meirelles vai já abaixar dois pontos. E o câmbio resolveu a equação externa, nós estávamos com desequilíbrio, agora já estamos com 45 bilhões de dólares superados, projetados, de dólares para esse ano. Ou seja, você tem um conjunto de coisas que se você quiser fazer, você reconstitui a relação nossa com o povo e pode voltar e eu quero depois deixar para vocês dar uma olhadinha no Wikipedia um caso que é de um presidente americano em 1868, se não me trai a memória, chamado Andrew Johnson, Andrew Johnson, que foi afastado, era impopularíssimo, muito ruim, um presidente fraco, cheio de contradições, mas sério. E a Câmara o afastou por um pretexto jurídico de que ele teria demitido o secretário de Defesa sem audiência do Senado e ele foi para o Senado afastado, já foi no debate do Senado e ele ganhou por um voto. não é provável que a gente a consiga, mas desta vez se a história se repetir não será como faça. Obrigado. Vai fazer uso da palavra agora o professor Márcio Pocho, mas antes de ele começar a falar eu vou fazer uma propaganda aqui do mito da grande classe média Capitalismo e Estrutura Social que foi editado pela Boitempo e está aqui com mega desconto na Ivana, na banquinha da Boitempo para a gente poder deleitar. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, a cada um, a cada uma que aceitou o convite, poder participar dessa jornada de reflexão sobre o momento que estamos vivendo, dizer da nossa satisfação, agradecer o convite, a oportunidade, e, sobretudo, poder compartilhar as diferentes interpretações sobre esse momento com essa mesa tão valorizada que temos aqui. A minha abordagem nesses 15 minutos que tenho, já nem são mais 15, se eu quero... Procurará oferecer aqui elementos que possam buscar entender tanto 92 como 2016 a partir de movimentos mais de natureza estrutural, como se nós estivéssemos diante de placas tectônicas se mexendo e que produziram eventos importantes, políticos, como aqui os dois eventos que estão em referência, o de 92 e do 2016. É uma abordagem, a meu modo de ver, que está diretamente relacionada a três alterações profundas que nós estamos vivendo no Brasil. Uma primeira razão a explicar 92 e 2016, a meu modo de ver, está diretamente relacionada a uma transformação profunda do capitalismo brasileiro. É sempre difícil nós que estamos vivendo diferentes gerações, vivendo a sociedade de identificar essas transformações de uma forma mais precisa. Os historiadores sempre destacam que é necessário um certo afastamento temporal para poder ter uma melhor interpretação. Mas o que eu quero chamar a atenção, até utilizando como referência Sérgio Buarque de Holanda e o mesmo Celso Furtado, que o Sérgio Buarque, em raízes do Brasil, olha o Brasil do passado e percebe que a evolução, sobretudo econômica, da sociedade brasileira deriva justamente de uma espécie de processão de milagres. Ou seja, o Brasil foi constituído a partir de milagres, milagres econômicos, os ciclos econômicos, como preferem alguns outros intérpretes, que seriam justamente momentos de expansão econômica, expansão da sociedade e assim por diante. O Celso não discorda, pelo contrário, reafirma essa interpretação, mas ele também tem um olhar não apenas para a fase de ascensão do ciclo econômico, mas, sobretudo, a fase de descenso do ciclo econômico. E, a nosso modo de ver, nós estamos, desde o início dos anos 80, desde 81, num ciclo de descenso do capitalismo brasileiro. ou seja, como tivemos o ciclo do ouro, o ciclo da cana, tivemos o ciclo da industrialização. Ou seja, estamos vivendo uma fase de desindustrialização, uma fase, se nós pegarmos de 1981 a 2016, a economia brasileira cresceu, do ponto de vista da evolução do seu PIB, apenas 2% em média ao ano. Períduos cresceram mais, períodos cresceram menos, na média, 92%. E, se você coloca a população, o crescimento per capita, foi de 0,7%. É praticamente o crescimento que teve a República Velha no Brasil. Então, a meu modo de ver, nós estamos vivendo uma transformação profunda em que você tem uma queda dramática da burguesia industrial, que teve um papel importante durante a industrialização. Ao mesmo tempo, essa fase de descenso da economia brasileira, diante de um momento de transformação mais rico, inclusive, no capitalismo mundial, eu nem vou ter tempo para entrar nessa questão, mas eu quero só olhar aqui o caso brasileiro, essa fase de descenso do capitalismo brasileiro se dá, inclusive, pelo esvaziamento do São Paulismo, que foi o modo de dominação do Brasil entre 1870 aos anos 90, em que São Paulo foi constituído simbolicamente, mas também com concretude, na ideia de uma locomotiva que puxava o Brasil, e que, de maneira geral, os governadores sonhavam em produzir São Paulo, copiar São Paulo. Então, São Paulo como uma espécie de modelo de integração da dominação interna. O exemplo mais dramático do que eu estou querendo chamar a atenção ocorreu durante o regime militar, que nós montamos uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. Era inimaginável, mas dentro dessa perspectiva do São Paulismo, em que você teve o poder econômico, o modelo de industrialização concentrado em São Paulo, não descentralizado, isso é uma opção política, derivou do acordo de 1932, da revolução, ou contra a revolução aqui de 1932, o acordo com o Getúlio. Bom, tem muitas coisas para falar, mas o que interessa é chamar a atenção que, simultaneamente, essa fase de descenso do capitalismo, nós temos o esvaziamento de São Paulo como objeto de dominação interna. É claro que a dominação é financeira, e é financeira em São Paulo. É claro que a dominação tem uma parte importante do agronegócio, mas o agronegócio e a dominação financeira conectam o Brasil com o mundo e não dão uma integração regional. Nós tivemos, nos anos 2000, um crescimento diferente do ponto de vista interno do nosso país. As regiões que eram consideradas problemas, como o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, foram as regiões que mais cresceram, está certo? Mas, e produziram novas elites locais, e que não se identificaram com a estrutura de representação de interesse que nós temos hoje. Isso está dando uma desconexão, porque, ao meu modo de ver, o que nós estamos vivendo, e é fruto de 2016, é uma crise de legitimidade, uma crise de projeto hegemônico. Não tem projeto, é uma crise de projeto. Então, esse é o primeiro elemento, ou seja, umas transformações profundas no capitalismo brasileiro e o que aponta como o futuro, o que é? É a continuidade, a dominação financeira e o agronegócio. Isso não dá país, isso não dá sociedade. O segundo elemento que eu quero aqui destacar está relacionado a transformações profundas da sociedade brasileira, transformações que colocam questões novas, ao qual o mundo da política, o mundo do sindicato, o mundo das instituições estudantis, o mundo que foi constituído de representação de eles, não consegue conectar. Há um descolamento das instituições de representação de interesses diante das transformações da sociedade. A sociedade não se vê representada nessas instituições. Isso dá um vazio enorme, um descrédito na política, gigantesco. Na política, para dar o exemplo do concreto dos partidos, mas não são só os partidos. Podia falar dos sindicatos, nós tivemos nos anos 2000, 22 milhões de empregos gerados, isso não significou ampliação da sindicalização, que se manteve praticamente a mesma. De cada 10 pesquisas feitas por nós aqui em São Paulo, de cada 10 trabalhadores que ascendeu a um emprego, somente dois filiaram o sindicato. Dos oito que não se filiaram, quatro dizem que não se filiaram porque o sindicato é um bando de pelego, só estão pensando neles. Dos outros quatro, que disseram, não, o sindicato é coisa importante, é fundamental para a organização da nossa classe, o sindicato nunca passou aqui no lugar em que eu trabalho, eu nem sei onde é que é o sindicato, eu sei o endereço da justiça do trabalho, mas o sindicato eu não sei. E podia falar de outras, eu não vou aqui cansá-los, abusá-los, mas o que eu quero chamar a atenção é que há uma mudança na estrutura da sociedade brasileira. Que mudança é essa? A primeira mudança, diz respeito justamente à questão da transição etária. Nós tínhamos, em 1990, quando foi feito o impeachment do Collor, 34% dos brasileiros tinham até 14 anos de idade. Hoje nós temos 21, quase 22% da população com até 14 anos de idade. Em 2030, seriam 12% da população com até 14 anos de idade. Nós vamos ver uma fase inimaginável que começará a sobrar escolas, o que daria condições agora de implantar um sistema de ensino de qualidade integral, de tempo integral. Mas o que está ocorrendo é que, na verdade, estão fechando escolas. Uma sociedade que, de certa maneira, aponta por uma outra perspectiva, que é a mudança na estrutura das famílias, o crescimento das famílias monoparentais, famílias constituídas de um adulto e uma criança. Esse adulto, geralmente, uma mulher, quando não um idoso. Famílias, estruturas de famílias que não, na verdade, reconstituem a sociabilidade. Nós estamos gerando uma sociedade profundamente violenta, uma sociedade que não tem diálogo, não tem tolerância. O crescimento das redes, das tecnologias de informação e comunicação são muito importantes, mas estão produzindo comunidades homogêneas, que não aceitam a diversidade. No Facebook, eu só tenho os amigos que pensam igual a mim, eu não tenho os que pensam contra mim. E esse é um problema sério. A sociedade, na verdade, forma corporações que não têm espaço e condições, na verdade, de avançar na diversidade, na tolerância, no debate. Então, resulta da mudança da estrutura da sociedade brasileira. O aumento da longevidade. Hoje, nós temos 4 milhões, 4 milhões da população com 80 anos e mais de idade. Em 2030, serão mais de 20 milhões. É uma outra sociedade. Uma sociedade para a qual, o que nós temos a dizer para as pessoas que estão envelhecendo? As nossas cidades não têm passeio público. Há um afastamento intergeracional do ponto de vista etário. A questão do trabalho. O trabalho predominante no Brasil não é um trabalho mais material, o trabalho que, resultado do esforço físico e mental do homem e da mulher, produz algo concreto, palpável e tangível. O que mais a expande, 80% do emprego, quando o Brasil gerava emprego, era trabalho imaterial. É o trabalho no setor terciário, nos serviços. Trabalho que não resulta em nada concreto, palpável e tangível. É uma outra classe trabalhadora. É uma classe trabalhadora submetida a um grau de alienação brutal e de exploração inimaginável. Porque se está se trabalhando cada vez mais jornadas maiores. Se trabalha no local de trabalho e leva o trabalho para casa, se dorme com o trabalho, sonha com o trabalho, isso não tem vocalização nos sindicatos. Então, você está gerando uma sociedade apartada do ponto de vista do que está sofrendo e aquilo que está sendo defendido. Há um... Bom, meus cinco minutos finais, vou aqui para a terceira razão, meu modo de ver, para tentar entender 92 de 2016, que é justamente o esgotamento, a finalização da chamada Nova República. Foram 30 anos de experiência da Nova República, que foi uma construção, uma espécie de um acordo pelo alto, uma transição transada. São mais de 30 anos que não se fez uma reforma na sociedade brasileira. nenhuma das reformas. Se a gente pegar um documento chamado Esperança e Mudança de 82 do PMDB, que era uma linha de governo, de transição, que estava claro, com algumas conexões com o projeto de reforma dos anos 60, está lá, no documento, reforma agrária, reforma do Estado, reforma partidária, porque o sistema partidário que nós temos aqui é, de certa maneira, uma excrescência que veio do Golbery e do Couto Silva, que veio do regime militar, que permitiu que nós fizessemos uma transição do regime autoritário sem que os derrotados fossem vistos como criminosos. E a pessoa que vai dar continuidade é aquele que era líder do partido que sustentava a ditadura. Uma transição transada nesse sentido. Uma transição, um modelo de governança que dura mais de três décadas, está certo? Que é sustentado em quê? Em governos de conciliação de classe. O governo Collor foi uma tentativa de ser um governo de classe e não de conciliação. E, a meu modo de ver, ele teve uma reação. A sociedade, naquele momento, estava, respondeu nesse sentido. A meu modo de ver, a possibilidade de você ter continuidade de governos de conciliação se esgotou na eleição de 2014 porque a eleição não mais resolveu para os derrotados a possibilidade de continuar da democracia. Não é um fato novo. A UDN, União Democrática Nacional, surgida em 1945, também defendia a democracia, desde que a democracia permitisse a ela vencer. A UDN moderna perdeu quatro eleições e saberia que não teria condições de vencer, a não ser através do terceiro turno, que é o que nós estamos vivendo agora, que permitiu um governo dos 100 votos. Se fosse 100 com C, ainda estava razoável, mas são 100 com S. Nós voltamos ao quê? Ao século XIX. O que foram os governos do século XIX, ou pelo menos da República Velha? eram governos de homens, brancos, porque também não tinham voto, era democracia censitária, votava 3% da população, tudo eleições fraudadas, o que é objeto da eleição, o que é objeto da política, não passa aos interesses do povo. Então, a meu modo de ver, há um esgotamento da possibilidade de governo de conciliação. O que está sendo feito agora é um governo de classe, que deixa de fora os vários setores e coloca, como bem frisou aqui o Ciro, em xeque a Constituição. Não é toda a Constituição, é uma parte dela. Porque a Constituição, de certa maneira, é resultado desse acordo que permitiu a transição da ditadura para a democracia. Lá tem duas questões, para mim, estratégicas. Está dito duas coisas seguintes. As despesas financeiras são incomprimíveis. Tanto é que a proposta do Temer é que as despesas primárias, que são aquelas que excluem as despesas financeiras, deverão seguir, no máximo, ao limite da inflação. As despesas financeiras estão livres para crescer a quantidade que quiser. Isso está na Constituição. O Banco Central faz a proposta orçamentária do giro da dívida e manda para o Congresso e ninguém diz nada. É imestível, como diria um grande ministro do trabalho do governo do Collor, que saiu do governo porque disseram que ele andou usurpando 30 mil dólares. Faz muito tempo, 92, inflação. Então, ali se demarcou que o rentismo estaria sendo financiado e justificado com base na Constituição. E, ao mesmo tempo, para soldar esse acordo num capitalismo que não cresce, o que soldou foi justamente a possibilidade de você fundar os recursos para a área social. A Constituição de 88, ela abre os complexos da Seguridade Social. Esses dois eventos significaram, necessariamente, a ampliação do papel do Estado como grande transferidor de recursos. Porque o Estado, de certa maneira, é um intermediário. Ele arrecada e distribui, retirando o custo que significa esse trabalho, esse serviço de arrecadar e distribuir. Então, para viabilizar isso numa economia que não cresce, o que foi feito? Foi feito um aumento substancial na carga tributária. Nós saímos de uma carga tributária ao redor de 22, 23% do PIB e vamos a uma carga tributária de 35% do PIB. Esse aumento na carga tributária, 12 pontos percentuais, mais ou menos, significou 60% para ampliar o gasto social. Nós saímos de um gasto social quando encerra o regime militar em 13% do PIB e vamos ao gasto social que representa hoje 23% do PIB. E saímos de uma despesa com juros de 1,8% do PIB para uma despesa com juros com 8%, mais ou menos, dependendo do ano. O qual é que eles sabem que nesse modelo que nós estamos hoje de capitalismo não tem crescimento possível. Isso é um crescimento medíocre, é um voo de galinha. Portanto, o que está em jogo, ao meu modo de ver, é nessa proposta de redução ou de colocar as despesas não financeiras para crescer no máximo de 6%, abrir uma oportunidade de tirar uma parte do social para sustentar o rentismo. É isso, a DRU. Eu diria o seguinte, eu até aceitaria, tudo bem, vamos ao programa tema, aceitamos que todas as despesas do governo vão crescer até a inflação, o que significa colocar os juros, o despesas financeiro. Porque eles têm a Selic, que é basicamente o quê? a inflação mais um ganho real. Isso é o mínimo, porque outras formas de rentismo dão valores muito maiores. Então, isso não foi colocado. Então, o meu modo de ver é essa questão, ou seja, nós estamos diante de uma crise de legitimidade que resulta dessas transformações e essa crise também é uma crise de projetos para o país. Eu encerro aqui, dizendo que durante, de 1985 para cá, nós não conseguimos construir uma maioria política estável. De maneira geral, são maiorias pontuais que atendem situações ali colocadas. Nós conseguimos fazer como ali em 30 se constrói uma maioria que vai basicamente até os anos 70. Essa é uma grande dificuldade quando se mistura projeto de poder sem projeto de nação. E aí, para sustentar o teu projeto de poder, o que aconteceu nos governos de 1985 para cá é tomar lá da cá. isso se esgotou. Então, essa é a questão maior. Lutar para, fora Dilma, é o que nós precisamos fazer, está certo? Vem a, fora Dilma não, ninguém falou nada, pensei que eles estavam prestando atenção. Mas ficou bem explicado, o contexto é correto. Fora Temer, a meu modo de ver, vem a Dilma, mas com outra política econômica. e construir essa política econômica que pode ser um desenho do que nós queremos para o país com a sociedade. Um exemplo concreto foi Juscelino, eleito em 55, tinha 32% dos votos, não tinha maioria no Congresso, e o governo que ele vinha substituir, que era o Café Filho, tinha feito um acordo com o FMI, que era um programa de ajuste fiscal. Ele olhou, isso eu não vou fazer nada. Ele construiu o Brasil 50 anos em 5, o plano de metas, com o povo, conversando com o povo e aí ele foi a maioria no Congresso. A Dilma tem condições de fazer isso. Nós estamos vivendo um campeonato, nós tivemos uma primeira derrota, ela não é definitiva, ela pode ser superada logo mais, vai depender da capacidade de nós continuarmos executando com força, com vigor o que a sociedade viva brasileira é, mas mais do que isso, em torno de um projeto nacional. Muito obrigado. Existe um livro, ou dois, um eu lembro o nome, sendo vendido aqui também, que é Uma História da Uni dos anos 50 e 60. E, por falar em Uni, vamos ouvir agora a presidente da União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria começar dizendo da minha alegria de poder participar dessa mesa, mais que alegria, uma honra, dividir a mesa com três referências muito grandes, políticas, teóricas, para mim, e eu, que sou a mais nova aqui da mesa, estou tendo, como vocês, uma verdadeira aula nessa mesa, nessas exposições aqui. Queria cumprimentar os palestrantes e agradecer o convite da organização. Eu, em 92, tinha quatro anos. Como muitos daqui, estou vendo muitos jovens. Acho que isso não me descredencia de comparar, porque a gente estuda, diferente de uns líderes fakes por aí que acham que não precisam estudar, não precisam ler história para poder falar por aí o que tem. inclusive ter artigos na Folha de São Paulo. Mas, eu acho que é importante que a gente consiga entender a nossa história e fazer, principalmente nós, da União Nacional dos Estudantes, porque essa mesma imprensa que dá espaço para esses líderes fakes é a mesma imprensa que tenta e tentou durante esse mais de um ano seduzir, pressionar a União Nacional dos Estudantes com essa comparação. Ora, a UNE de 92 não vai para as ruas pelo impeachment da presidenta Dilma? Nos pressionava, tentavam nos constranger, tentavam nos seduzir, mas, como dizia Darcy Ribeiro e disseram aqui, os que me antecederam, eu detestaria estar do lado daqueles que venceram essa batalha, porque a coerência da história da UNE é estar ao lado da democracia. E essa comparação, a gente tem várias comparações, eu acho que foram brilhantes as análises aqui, as análises aqui, que apontam para o nexo jurídico existente naquela época, tem o Fiat Elba, a denúncia do irmão, inclusive acusações, indícios que linkavam a problemas morais, de dano ao horário, de enriquecimento ilícito, propina, absolutamente diferente da acusação que sofre a presidenta Dilma Rousseff, que é acusada em um processo de impeachment através da única tese que se tentou colocar de pé, que é o crime de responsabilidade, suposto crime de responsabilidade segundo a tese das pedaladas fiscais, mas mesmo essas que nós discordamos juridicamente, tem vários juristas que desmontam a tese por não configurar crime de responsabilidade, mas mesmo essa, moralmente, do ponto de vista da corrupção, até isso não dá para se colocar, porque o que são pedaladas fiscais se não preservar os direitos sociais, as políticas sociais que tiveram até aqui e que conseguiram fazer com que a mudança da vida do povo brasileiro acontecesse. Então, até isso, inclusive, faz com que a UNE não tenha tomado a decisão de, em 2016, ir para a rua para defender um golpe. e aí essa foi a caracterização, essa foi a formulação do povo brasileiro, dos movimentos que resistiram a esse processo de impeachment fajuto. Falou-se aqui do consenso político que existia na época. Isso não é uma coisa menor, isso é muito importante, porque tem vários fatores, o próprio partido do presidente Collor era um partido muito mais frágil do que é o partido dos trabalhadores. Sequer existia a base de sustentação real na sociedade, de correlação de forças na sociedade. Hoje, existe uma esquerda e uma base social que sustentava, sim, o governo Lula, o governo Dilma, e que, mesmo na disputa eleitoral do ano de 2014, ficou evidente uma escolha política do povo brasileiro em favor da manutenção das conquistas sociais e do novo Brasil que estava surgindo. Diferente da, quem é que se lembra da eleição de 2010, que foi uma eleição completamente despolitizada, lembra que, basicamente, foi polarizada pela posição do aborto. A eleição de 2014 foi extremamente politizada, estavam claros ali dois projetos e o povo brasileiro escolheu conscientemente por esse novo Brasil, pela mudança, pela manutenção desse novo Brasil. E aí, o Ciro tem razão quando diz que errou o nosso campo quando subestimou essa escolha do povo e fez nos meses iniciais do governo muitas políticas, muitas ações que iam de encontro ao que o povo tinha escolhido. Então, acho que, mas esse tema do consenso que existia na época é muito claro e evidente que é muito diferente do que existe hoje. Existe resistência, existem partidos políticos, existem organizações sociais, existe movimento real, existe movimento orgânico resistindo até hoje, com destaque para a academia, para as universidades, para os artistas, coisas vivas na nossa sociedade que formaram uma coalizão de defesa da democracia, mesmo com, inclusive, ampliando para setores sociais que estavam insatisfeitos com esse governo, mas sabiam que existia uma disputa política muito maior em jogo. E eu, como sou ainda num posto de combatente desse golpe, eu queria destacar na minha fala, achei que o meu papel aqui é falar um pouco do papel das ruas nesse sentido, nessa comparação. Porque as ruas, nas duas ocasiões, tiveram um papel essencial para a derrubada desses governos. Mas essas ruas são completamente diferentes de 1992 e de 2016. E por que diferentes? Porque, naquela época, como existia mérito, como existia justezas, como existia convencimento e consenso da sociedade, a juventude, que é o principal motor de mudança das coisas no Brasil, foi para a rua em peso. E quem vê as fotos foi a UNE, foi uma liderança importante nesse sentido, porque a UNE é uma entidade muito, que na época, quando não existiam todos esses movimentos que existem hoje, entidades sólidas como eram, o Ciro falou aqui, quem entrou com o impeachment entre as entidades mais importantes era a ABI, a OAB, a OAB ainda véia de guerra, mas... E a UNE teve um papel importante nesse sentido, mas quem lembra que as ruas foram protagonizadas em especial pelos secundaristas, os mesmos secundaristas que hoje ocupam escola para salvar a educação pública. que são movidos por sentimentos de justiça, de justiça, de... Estão sempre do lado certo da sociedade, da luta política. Então, acho que essas... as mobilizações de rua eram completamente diferentes, porque em 2016, o que você viu? O reflexo desse não-consenso, primeiramente, porque não existiu um lado de mobilização, existiam dois lados de manifestação. É verdade que o lado de lá por muitos meses foi muito maior que o lado de cá, mas é verdade também que no final da disputa do impeachment, nós vencemos nas ruas, nós vencemos nas ruas, em especial, eu acho que a virada nas ruas é quando Eduardo Cunha se desmoraliza, porque esse sim era o líder do impeachment do lado de lá, era a liderança política deles, era a liderança política da direita, era o bastião da moralidade do impeachment, era o autor da... era o... o concepitor da ideia, era a liderança que dava, liga àquela movimentação e àquele povo na rua. Quando ele se desmoraliza, as ruas têm um refluxo do lado de lá. E eu acho que isso não é menor, porque, ainda que a gente estivesse no início perdendo nas ruas os movimentos sociais, a esquerda, a luta pela democracia, a gente resistiu bravamente e foi lá, no sentido certo, mais devagar e sempre, mas foi essencial para fazer um contraponto nas manifestações. E eu acho que o perfil social e econômico das manifestações são completamente diferentes de 92 para 2016. O lado de lá, o lado pró-impeachment, o lado pró-golpe, tiveram manifestações de um perfil social e econômico absolutamente específico da nossa sociedade. Ah, mas é muita gente, não é possível que tenha tudo aquilo de rico. Pois é, tem tudo aquilo de rico, tem tudo aquilo de classe média alta, classe média, classe média alta, e que foi para a rua em um sentimento altamente de classe. E eu não estou dizendo aqui que a classe trabalhadora estava contra o impeachment. Isso é um tema que precisa acender o nosso sinal de alerta, porque a classe trabalhadora esteve a favor do impeachment, na minha opinião. pela decepção econômico-política, pela influência midiática, isso precisa ser um sinal de alerta para que a gente consiga, como o Ciro disse, se reconciliar com o povo, mas é entender o que pensa, voltar a dar perspectiva para reestabelecer uma conexão que foi essencial para a sustentação política nos últimos anos, de um projeto progressista à frente do poder central no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que as massas ou a classe trabalhadora não foi para a rua nem de um lado nem do outro, a não ser incentivada pelos partidos ou pelos sindicatos ou mais dirigidamente. E qual foi a classe social e econômica que foi para a rua do lado de lá? São brancos de classe social, de condição econômica alta, ensino superior, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é o data folha, isso, todas as pesquisas de opinião disseram. E eu acho que em 92 teve, até por esse perfil secundarista, uma diferença muito grande, econômica em especial. eu acho também que a gente precisa destacar o papel da juventude, porque eram brancos, eram de origem social mais abastada, eram de ensino superior completo, mas eram velhos, eram adultos e idosos. não existia juventude nas ruas ao lado da direita. E aí explica, eu brinco de líder fake para provocar, mas aí explica por que existem agora esses líderes fakes. Às vésperas do impeachment, às vésperas do golpe, surgem pessoas que ninguém sabe de onde vieram, mas que são líderes todos jovens. Para quê? Para tentar conquistar a juventude que não foi para a rua para esse impeachment, diferente de 92. Portanto, eu acho que a juventude é um pouco do termômetro da mobilização social na nossa história, na história do Brasil, e eu acho que é um termômetro de uma nova cultura política que está surgindo na nossa sociedade. É impressionante e eu não preciso falar aqui porque metade do público é de jovens, mas isso daqui já demonstra o interesse da juventude pela política. É uma mudança geracional porque provavelmente a geração da outra metade não viveu esse interesse pela política. Às vezes, o jovem acha que nem está falando de política, dá opinião no Facebook e fala, mesmo assim, que não gosta de política, mas ele está falando de política, ele está constantemente falando de política. nas rodas, nas universidades, é só de política que se fala. E o envolvimento, e qual é a forma do jovem de fazer política? É falar no Facebook, mas é também ir para a rua, porque a nossa geração foi a geração que teve a sua primeira experiência política em junho de 2013. e junho de 2013 precisa ser revisitado agora, porque tem conexão completa, total, com o que está acontecendo agora. A cooptação que aconteceu no meio de junho de 2013 é o início da crise política que a gente está vivendo agora. E eu tenho orgulho de dizer que sou da geração de junho de 2013, eu tenho orgulho de dizer que participei desde as primeiras passeatas de junho de 2013. Agora, no meio do caminho, no meio das passeatas, uma passeata que iniciou com uma pauta extremamente progressista, extremamente avançada, que é a luta pelo transporte público e que ali mostrava que a nossa geração tinha vencido o debate contra o neoliberalismo, porque quem quer transporte público quer mais Estado e a massa foi para a rua para ter mais Estado, mas, infelizmente, essas grandes massas foram desviadas para outras funções, foram cooptadas pela mídia, foi aquela manifestação, o resultado final acabou sendo outro do que aquele esperado por aquela juventude que estava ali. Então, acho que existe o papel da juventude, muito forte agora nesse processo político, acho que, paradoxalmente, a juventude se interessa pela política, paradoxalmente, a campanha que a mídia faz contra a política, mas eu acho que dessa crise pode surgir algo novo e eu tenho certeza que esse algo novo será pelas mãos da juventude que se organiza, que vai para a rua, pelas mãos das mulheres mais jovens, quem viu ontem aquela passeata que aconteceu. É inacreditável, é um orgulho imenso de fazer parte dessa geração. E aí, para terminar, eu queria falar do futuro, né? Se dessa crise toda, se a gente chegou nessa situação delicada, gravíssima para o nosso país, mas existe luta, existe resistência, existe algo novo surgindo na nossa sociedade, acho que esse algo novo precisa se organizar numa grande, grandes manifestações muito diversas pelo Fora Temer. Essa é a bandeira que unifica o próximo período, que vai fazer com que eles passem muito trabalho, porque se essa derrota for definitiva, e eu acho que ela não é, a gente precisa trabalhar para não ser, precisar encontrar uma saída política que mexa com as coisas e que consiga apresentar para o povo uma nova forma de escolher os rumos do país, porque o que aconteceu no impeachment foi uma eleição indireta de um presidente, como diz o Ciro, sem voto, mas uma eleição indireta, votada por políticos tão comprometidos como o próprio presidente, acho que a gente precisa discutir abertamente uma saída política, sei que essa saída política não é consensual, mas é preciso que a gente enfrente, porque entre a esquerda houve até aqui um consenso muito grande de lutar contra o golpe, de caracterizar como golpe, e mesmo isso não foi fácil entre a esquerda, muita gente às vésperas do golpe estava subestimando o tema da crise política, estava às vésperas do golpe ainda lutando contra o ajuste fiscal de Dilma, não viu ainda como era, que o jogo tinha virado, que a conjuntura tinha virado, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um consenso até aqui, na insígnia não vai ter golpe, agora, a conjuntura virou, o que nos unifica é o Fora Temer, mas a gente precisa discutir cada vez mais, estar aberto de forma serena para discutir saídas políticas para essa crise, e para terminar, para terminar mesmo, eu acho que a gente vai viver, por tudo isso que eu disse, que as ruas, os movimentos, as organizações, o povo na rua foi essencial para construir a resistência até aqui, eu acho que se esse governo Temer conseguir lograr êxito e continuar por aí, acho que a gente vai viver um período de criminalização grave dos movimentos sociais, e ontem estava marcado, não foi aberto, vai abrir na semana que vem, está sendo instalada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a União Nacional dos Estudantes, acho que é um requerimento aprovado e coletado de assinaturas pelo deputado pastor Marco Feliciano, que representa um setor da nossa política, mas um setor do Congresso Nacional das pautas mais conservadoras, mas que foi base de sustentação do Eduardo Cunha até aqui, e que não podemos subestimar, porque não é Marco Feliciano, um deputado do baixo clero que está querendo criminalizar os movimentos sociais, isso tem dedo de Eduardo Cunha, isso tem dedo de governo interino, isso tem dedo de querer calar os movimentos sociais, calar a juventude brasileira, e nós estamos encarando essa batalha da CPI não como uma ofensa à União Nacional dos Estudantes, só isso já seria muito, porque a União Nacional dos Estudantes vai completar ano que vem 80 anos de história, 80 anos de luta pela democracia, mas isso é uma afronta à juventude brasileira, isso é uma afronta à juventude que se levanta contra os abusos, contra a classe política, contra as injustiças no nosso país. Portanto, queria terminar dizendo que a gente da Uni conta muito com a solidariedade de toda a população, de todo mundo que lutou ombro a ombro com a gente, porque não será fácil esse período, mas nós enfrentaremos de cabeça erguida, com muita tranquilidade, porque não temos nada a esconder, mas não sairemos do pé deles, se eles acham que vão nos calar, não conseguirão. Obrigada. Agora vamos passar a palavra para o professor Alisson Mascaro, mas antes dele começar a falar, é o salão do livro político, a gente tem que falar de livro. Professor Alisson está com seu livro, está de forma política, na Boitempo também conta a Evana, um enorme desconto lá na banquinha da Boitempo. Vou colocar o livro aqui para vocês verem e o professor pode começar a sua fala. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui nesta ocasião com uma mesa tão especial e tão importante para todos nós neste momento do país e com uma plateia infinitamente valiosa, porque neste momento de dor, momento do país com muita tristeza, o fato de estarmos aqui de corações unidos, de alma vinculada um ao outro, cada qual junto, sofrendo e chorando ao mesmo tempo, isso nos dá também a energia para, em espaços como estes, este aqui, que são espaços raros, este salão do livro político não é algo que aconteça toda hora, são momentos estes nos quais nós podemos então clarear quais são os nossos problemas e a partir daí entender que soluções nós temos para o nosso momento e para a nossa estrutura social. Eu quero começar esta fala dizendo que há um grande e este é o maior problema que dá origem à nossa estrutura de situações horrendas do presente momento. Isto que é, talvez, o ponto primeiro fundamental é a própria contradição e os próprios dilemas e dificuldades atuais do capitalismo. E se nós não começarmos por aqui, nós não entendemos que há uma causa econômica concreta no mundo que nos gera no Brasil e fora do Brasil um grave problema político que podemos chamar inclusive geopolítico. Dilma, caiu em 2016. O presidente do Paraguai, certamente o melhor presidente da história do Paraguai, caiu poucos anos atrás. E vejam que também não é difícil dizer de alguns presidentes que são os melhores do país. Enfim, basta olhar o passado do país e, portanto, o do Paraguai já é o melhor disparadamente. Enfim, lembremos que houve Stroessner. Portanto, não preciso nem ver o presidente na frente, ele já é ótimo. Aquele. muito bem, caiu Zelaya, teve primavera árabe que não parece com o nosso momento latino-americano porque não é impeachment. Também a estrutura política deles não era como a nossa, a de vinda de eleições. Mas há, de fato, senhoras e senhores, uma dinâmica geopolítica do capitalismo presente que não fecha as contas. E, pasmem, esta conta não vem fechando, não é só em países de extrema periferia, como nós achamos que é Honduras, Paraguai, eventualmente Líbia. Essa conta já não tem fechado na semi-periferia do capitalismo. E o Brasil é uma grande semi-periferia do capitalismo, não é qualquer país. É impressionante, inclusive, que isto tenha acontecido no Brasil no presente momento. e mais, no mesmo nível está a Europa. Essa conta não fecha na França, essa conta não fecha na Itália. Tem resistido, eventualmente, ainda hoje, uma Alemanha, uma Inglaterra, berços muito sólidos do capitalismo. Tem resistido, em parte, os Estados Unidos porque são, de fato, geopoliticamente, o motor do próprio capitalismo. A exploração é de lá para o mundo e sofre o mundo. E sofre, claro, o norte-americano do povão norte-americano. Esses milhões caindo na porta de um hospital dos Estados Unidos não tem SUS também. Basta um Michael Moore para nos mostrar que o povão de lá sofre parecidamente com o povão daqui. Muito bem, esta é uma crise do capitalismo e esta crise é de acumulação. O capitalismo não consegue mais dar conta de um regime de acumulação como ele sustentou em muitos tempos, em muitas décadas do próprio século XX. Eu quero dizer para as senhoras e para os senhores que neste ponto não tenho nenhuma esperança. Nenhuma. É que nós não temos condição ainda em termos de voz de dizer que nossa luta é pelo fim do capitalismo. Parece, fala de ET. Alguém, em pleno momento, se a gente não conseguiu segurar a Dilma em face do Michel Temer e do Eduardo Cunha que dirá passar do capitalismo para frente. E, de fato, parece absurdo falarmos aqui em superação do capitalismo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, é com muita humildade, inclusive, que eu quero dizer que se nós não temos este horizonte, nós estamos aqui puxando band-aids para curar feridas. É isso. Deste ponto para baixo, tudo que eu falarei aqui é o band-aid nosso do momento para sangrar menos. Só. Ou o mundo, em algum momento, aure energias, extrai energias para superar o capitalismo e, pasmem, minhas senhoras e meus senhores, é dificílimo e, ao mesmo tempo, é facílimo. São 99% de pessoas que vivem muito mal. Muito mal. Em geral, não é agente de esquerda. Em geral, não é agente. Em geral, é agente que vive muito mais ainda de modo pior do que agente. Por isso, precisa de Deus e Deus tem por representante Eduardo Cunha. E vejam. Isto é desespero e sofrimento no mais alto nível. Não é o nosso. Não é o nosso de ler um Voltaire e dizer será que Deus é isso que o Eduardo Cunha mesmo fala? Será que isto é pré-iluminismo? Isso somos nós, classe média, universitária, branca. Os meus alunos lá da USP, vários estão aqui, inclusive, hipsters, eles podem. dissertar sobre a roupa do religioso. O povo sofre, desgraçadamente, e precisa disto. E este mesmo povo de 99% não tem condições de viver uma vida minimamente razoável. E a forma pela qual o mais alto conservadorismo um dia vira revolução é um incendiar de pólvora. Para pior, não sei nem se isto é muito bom. Um sujeito da Tunísia, 27 anos, paupérrimo, vendia fruta em Túnis. Miserável, tinha um menino, tinha um filho de um ano. Esse rapaz, o ditador da Tunísia, mandou fechar a feira livre e mandou tirar a barraquinha dos feirantes. Foi assim que se deu o primeiro ato da chamada Primavera Árabe. Este fulano, desesperado, filho de um ano, já não vendia quase nada e não tirava nada da banquinha na feira. Proibido de vender na feira. Pegou o álcool que estava lá na banca do vizinho, colocou no corpo, todo mundo viu, riscou um fósforo, tacou, morreu. Em uma semana, os feirantes começaram a bater na polícia, porque morreu um fulano lá, coitadinho, sofrendo. Em uma semana, a polícia bateu nos feirantes, mas na segunda semana, de tanto dar tiro no feirante, tem tio do feirante, tem primo do feirante, tem PCC local que tem outro nome, coisas assim. Muito bem, de tanto bater nessas pessoas, essas pessoas se levantaram e aí, meus senhores, em uma semana, duas, três, são milhões de pessoas contra milhares de policiais, ou seja, o jogo que se ganha em dois minutos. É que nós não temos ninguém para tacar álcool no fogo, em si, e também não queremos isso. A não ser que um dia façam uma homenagem a esse brilhante úlstra aí, saia toda a esquerda do Congresso Nacional e peçamos desculpa para o Niemeyer de explodir aquele espaço arquitetônico bonito, enfim, não vai ninguém de esquerda, enfim. E aí, nós temos até razões terroristas para isso. E isso não é, não estou dando ideia nenhuma, porque está gravado e não venham me dizer isso depois que eu dei ideia. Para constar na gravação, eu peço, inclusive, que jamais na vida façam isso, nem esparramam essa ideia. Paz, acima de tudo. Como? Assim, o segundo cálculo do engenheiro que fez a obra com o Niemeyer é que ele concreto não cai. Então, também é uma pena, enfim, que o engenheiro do Niemeyer seja tão bom, assim, na história da arquitetura do Brasil. Eu tenho muita esperança que a humanidade um dia chegue em um grau de contradição, sofrimento e esperança que saia do capitalismo e chegue ao socialismo. E, incrivelmente, não sairá destas nossas formas de luta, porque estas nossas ganham o jogo que aí está. Quando ganham? Mas jogam este jogo, esta forma social, que eu falo no livro Estado e Forma Política, são formas do capitalismo. Um dia nós saímos dela, destas formas, saímos delas. Um dia. e, meus senhores, pode demorar 200 anos ou 20, não sei. Quero falar agora mais por baixo. Esta crise econômica e geopolítica, ela também gera concorrência entre capitais, burguesias e até países. Isto quer dizer que esta crise não é linear, de tal sorte que todo mundo venha a sucumbir. Isto quer dizer que a perda de algum lado é ainda hoje uma pequena vitória do outro lado. Isto quer dizer que derrotar a Petrobras eventualmente é ganhar a Shell. Os senhores vão dizer, mas em médio prazo não é uma crise estrutural do capitalismo, sim, mas em médio prazo o dono da Shell morreu. Portanto, para ganhar dinheiro em 15 anos é interessante. E vejam, tem pessoas no governo transitório atual que estão na faixa de 75 anos, cujo roubo a mais, porque não é que é o primeiro roubo da vida, é o roubo a mais, não compra cinco pratos de comida a mais por dia, sendo que ele já não come direito naquele dia. Portanto, ele rouba por uma espécie de princípio de mundo de acumulação sem fim. Isto o Marx já dizia lá, acumulação é o motor da própria lógica do capitalismo. E essa pessoa não vai comer caviar toda hora e todo dia, todos os minutos da vida. Ele já come, se quiser, e não come mais também. Enfim, a dentadura não permite mastigar tanto assim e também nem tem esse gosto. Enfim, come McDonald's, pessoa mais moderna aos 75 anos, ou, quer dizer, sem gosto. Muito bem, o que eu quero dizer para todos é que existe uma concorrência do capital, ainda que haja uma estrutura geral de contradição e de crise do capitalismo. E aqui, minhas senhoras e meus senhores, está talvez o grande motor geopolítico destas crises internacionais do presente. Aqui passa, aqui passam os Estados Unidos, aqui passa a CIA, FBI, nós não sabemos como passam, passam, eventualmente, por aqui, enfim, algum de vocês é o espião para fazer um pequeno relatório. Em geral, quem vem dar os parabéns no final, dizer que concorda muito com o que o senhor falou, que fechou a cara em geral, esse até é meu amigo, porque esse aí, ele tanto não gostou de uma certa coisa que ele sinceramente falou não, quem mais deu parabéns é o da CIA. Muito bem, hoje, inclusive, no atual momento, é ver quem mais cargo alto tem no governo é mais próximo da CIA, inclusive, FBI, adjacências, NSA, outros mais. Muito bem, estou dizendo para todos que nós temos aqui um problema econômico do capitalismo e temos o problema das frações da burguesia do Brasil que não se resolvem. E agora eu quero dizer mais uma questão e esta é a diferença do nosso golpe de hoje para o impeachment de 92. Tínhamos uma burguesia no final de um regime de industrialização em 92. Uma burguesia que tinha nome, inclusive, tinha família, é o fim do Matarazzo, é o último respiro dos emílios de Moraes, tínhamos identidade de burguesia nacional. Esta burguesia foi se dilapidando. Os grandes nomes estão aí, mas os médios que tinha uma metalúrgica de 200 funcionários, ele vendeu a metalúrgica porque se faz ventilador na China. E a geração do filho dele de hoje vive muito bem, porque vender uma metalúrgica de 200 funcionários é ter muitos milhões de reais e, volto a dizer, para gastar em iate, para gastar com esses consumos de classe média alta do Brasil, que é ir para Miami, dá para três gerações. Para comprar camiseta Hollister, Gap, Abercombre Fit, meus alunos de faculdade pobres usam, e eu estou, só de bater o olho aqui, já vi vários Gaps, enfim, só de ver aqui. São meus alunos, inclusive, o pior é que são meus alunos da faculdade. Muito bem, o que eu estou dizendo é que para viver vida de burguesa e classe média, quem vendeu no neoliberalismo da década de 90, vive com mais uma geração e vive bem. Ou seja, hoje, o que nós temos de crise da burguesia do Brasil, peculiarmente, é uma burguesia que já foi vendida àquele tempo, é uma burguesia semi-rentista. Claro, nós temos os rentistas grandes do país, são bancos, grandes donos do capital, e médios rentistas, é quem põe dinheiro nesse banco. Esta gente não tem lado para ter, e agora eu desço o primeiro nível para baixo desta história. Esta gente, então, se não tem lado material, porque vai para Miami, porque comprou a roupa do Pato Donald, porque viu o último filme de Hollywood, o Capitão X versus o super-herói e tal, esta gente, minhas senhoras e meus senhores, então, se não tem lado material, isto é, princípio básico de materialidade econômica, se não tem lastro material, se ele não produz parafuso, ele tem, então, ideologia. Quem não produz um parafuso, não fica do lado de quem fabrica a máquina inteira e do qual, então, ele vende o parafuso, para quem ele vende o parafuso. Se ele não tem mais esse lado material, lhe resta a ideologia. E esta ideologia, meus senhores, é sempre a ideologia dominante, esta ideologia é a do capital, é parecer bonito, é parecer bem sucedido, é só tirar foto sorrindo, e aí, os senhores percebem uma questão peculiar, este capitalista brasileiro, que tem um Facebook com foto sorrindo, ele é igual ao miserável da periferia de São Paulo, que também tem Facebook, e sua foto é sorrindo. E um é dono de milhões de reais, e o outro não tem nada, e os dois riem. E até aqui, é a primeira estruturação da ideologia do capital, as pessoas sorriem, as mocinhas tiram fotos na praia, de biquíni, os rapazes tiram fotos sem camisa, porque, para mostrar que é fortinho, quando é um nerd intelectual, não dá para tirar fotos sem camisa, põe uma biblioteca atrás, mas sempre sucesso. Biblioteca, se possível, de livros capa dura, enfim, nunca um caso de pobreza, sempre sucesso. Agora vem mais uma questão que tem insistido muito nos meus livros, que é a grande descoberta da filosofia, da sociologia, das ciências sociais nas últimas décadas, que é o novo marxismo. A ideologia não tem mais a estruturação de uma classe contra a outra, tem residualmente. A ideologia perpassa todos os sujeitos, todos os indivíduos. é a mesma do Antônio Hermílio de Moraes Bisneto até o José da Silva, que não tem nada, nem currículo para ser empregado do Antônio Hermílio de Moraes Bisneto, os dois têm Facebook e os dois são casos de sucesso. E agora eu vou adentrando a esta forma da ideologia. Eventualmente, desses 100 Facebooks, que os 100 são sorrindo, ninguém é triste, esses 100 Facebooks sorrindo, uns 69, 73, 82 Facebooks postam assim uma coisa no dia. Acorde e veja e tenha um dia feliz porque Deus está ao seu lado. E isso é do rico, do pobre, da classe média, todos têm Deus do lado. E, meus senhores, o Eduardo Cunha votou em favor do impeachment da Dilma e pediu em nome de Deus alguma coisa, enfim, misericórdia para esse país, alguma coisa assim, enfim. Observem, o Eduardo Cunha falou o que praticamente 114, 120 milhões de pessoas postam de manhã no Facebook. Por Deus, minha família, que é o que resta. A pessoa só resta ela uma família, coisas assim. Estou dizendo para todos que nós perdemos ideologicamente. Perdemos. O povo inteiro é do capital. É que nós chamamos o ser do capital de direita. Só que o povo inteiro, então, é de direita porque o capital preside a ideologia. É o que Zizek, que me deu o orgulho de fazer a quarta capa desse livro, chama de ideologia como inconsciente. A ideologia não é o consciente. E, quando eu falo vamos aqui ter posição de esquerda, tem essa plateia inteira, 100% das pessoas são de esquerda. Saímos daqui, vamos andar na rua e vamos olhar uma pessoa e vamos pedir um emprego. 100% das pessoas daqui chegam no emprego e dão a mão assertivamente. Como é que vai o senhor? Eu tenho um currículo muito bom, meu currículo está na Cato, eu sou uma pessoa de sucesso, etc. Não uso gravatas vermelhas e coisas assim, já vai de uma gravatinha mais azul. Sinal que não estamos pedindo emprego. Enfim, é. Muito bem. Perdemos a ideologia. Porque nós perdemos o Facebook, perdemos o Google e as pessoas só olham a página 1 do Google. Eu sou professor da USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a faculdade que tem maior concorrência de candidato vaga por direito no Brasil. A primeira faculdade do Brasil, onde me formei e dou aula. Meus alunos do Largo de São Francisco vêm para fazer pesquisa na página 1 do Google. Alunos da USP. não tem tempo de ver a página 2. Não dá. Eles têm outra coisa para fazer. É sério. Tem muita pesquisa para fazer. Então, o que o Google colocar na página 1 é a verdade. Para os meus, porque eventualmente tem alguma faculdade no Brasil que a tela do computador da casa dele não é 22 por não sei o que lá, é um pouco menos. Então, dá para ver meia página do Google e ele verá aquelas referências e só. Porque ele não vai pegar o mouse e baixar até chegar no final da página. Isso é informação que tem um brasileiro e agora parem com essa noção de que isso é brasileiro. O mundo todo. A raiva é página 1 do Google. A faculdade comunitária de Houston, então, é a primeira citação do Google só. Já está suficiente. Muito bem. É isso. É o mundo. Perdemos isso. O que dirá a mídia tradicional? Nenhuma televisão, nenhum rádio. Quem sai daqui e pega um carro para ir para casa só vai ouvir horrores. Portanto, sabemos muito bem como é que está o fim dessa disputa. Perdemos a disputa ideológica. Agora, em nível político, descendo um pouco mais. Em termos de estrutura política, minhas senhoras e meus senhores, há também uma disputa de frações do Brasil. E estas frações do Brasil disputam claramente em termos de final de butim, de guerra. E, de algum modo, nós temos aqui um sistema político necrosado. Eu tenho assistido muito nesses tantos anos, nestas minhas falas, reflexões, intervenções, que nós aprendamos uma coisa para o campo de quem for progressista. Paremos de louvar o Estado. Isto a esquerda não aprendeu ainda. As pessoas perderam um governo e saíram sorrindo ou então chorando, não importa com que cara saíram, mas saíram defendendo as instituições. vivas as instituições, precisamos resguardá-las. Meus senhores, são estas as instituições do capital. Quem manda na política... Quem manda na política do Brasil são 100 mil famílias. só o resto tem que se virar para fazer malabarismo, para convencer pessoas do povão a tentar ganhar contra o interesse dessas 120 mil famílias do capital, que vão se resumindo, 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 e chegam a um canal de televisão, chegam a um banco, dois bancos, inclusive, porque parece que um banco é do rico e outro banco é do pobre. Só tem dois bancos privados no Brasil. O que parece do pobre, e até o presidente disse aí, eu já aprendo, porque tem cara de pobre, não tem estrutura lastro de vida, então, é um certo Lula, assim, até presidente da República, até presidente do banco, mas, colocou no currículo que nasceu pobre, já tem um problema enorme até os dias. Muito bem, estou dizendo para todos que nós temos que parar de louvar o Estado. O Estado só é o que temos, só isso. É porque não temos condição de ter poder se não for por estas engrenagens hoje, mas não porque essas engrenagens são as maravilhosas, não porque elas sejam as excelentes, são péssimas. Para o Ciro Gomes estar aqui e não estar no Estado, vejo que o Estado é péssimo, para estar falando com a gente aqui e, eventualmente, pedir voto depois. Não, não hoje. Não, não é isso que eu estou dizendo. E ter que pedir voto é porque a nossa estrutura, inclusive, de eleições, é horrorosa, porque o Eduardo Cunha, com tudo que é, não saiu de lá. E todo mundo que estava no governo ótimo saiu. Aqui vai um elogio, inclusive, a seu irmão. Enfim, é um ato magnífico para a história. Ato que, daqui a 200 anos, só quando tivermos uma imprensa livre, alguém vai falar, puxa, teve um homem. coisas nesse nível. E agora, eu quero chegar no último ponto. É o mais infinitesimal para falar como Foucault, destes pontos. Uma das causas pelas quais quebramos toda a estrutura por Brasil hoje também se deve ao direito. E agora, eu falo aqui como professor da faculdade de direito mais antiga do Brasil. e nós não aprendemos a lição. O direito nos quebrou e continuamos louvando o direito e os juristas. Nós dizemos, aquele juiz, aquele interpreta o mundo de modo diferente. Mas é preciso salvar o judiciário. Esse juiz não pode fazer o que fez. Aquele procurador só sabe enxergar coisas em favor de um contra o outro. Aquele ministro do STF parece carta viciada do baralho. entrou por lá contra alguém não dá. Entrou contra o outro dá. Muito bem. Nós sabemos entender tudo isto e nós dizemos é aquele juiz, aquele ministro, aquele procurador, aquele promotor, aquele outro. Meus senhores, é o direito. Não é aquele, 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 e aí mais ou menos de vez em quando a gente acha três exceções. Eu sou professor do Largo São Francisco. Eu só vou dar esse exemplo para todos para entenderem. Eu abro lá de cá está a minha carteira de professor da USP. a minha faculdade fez o pedido de impeachment. Eu abro lá de cá está a minha carteira da OAB. A OAB bateu palma. Deixa eu não dizer, mas tenho eu falando de modo diferente. Mas, meus senhores, eu sou a exceção, de exceção, de exceção e não me tomem nem como métrica de arredondamento de nota. Eu não sou nem 0, não dá nem a décima casa do zero. O que eu estou dizendo é que o direito é o horror. E agora eu acabo este horror, dizendo mais uma questão. Houve um tempo que o jurista era um homem diferente. Ciro Gomes não sabe disso. Eu fui fazer uma aula magna na Federal do Ceará, no velho prédio lá da Faculdade de Direito da Federal do Ceará. O pessoal da faculdade me mostrando, o prédio da faculdade me mostrou aqui, essa aqui é a turma de Ciro Gomes. Quadro lá no primeiro andar do prédio, com a foto de Ciro Gomes, todos os mais. Todo mundo contando por lá. É o rapaz de Terno e Gravata, a moça de Taillet, esse povo é da turma de não sei quando, o outro é da turma de 1962, etc e tal, e o outro de 93. Muito bem, jurista era alguém que não se identificava como classe econômica. Jurista era casta, e isso não é elogio, isso é até defeito, autodefeito. Mas jurista falava data máxima vênia, entrementes, por quanto? Excel supretório, colenda câmara, ninguém entendeu nada. E, na verdade, isso é burrice, porque é só uma forma de enrolar, porque não tem o que dizer. Muito bem, tanto é que essas pessoas, quando do nada, elas são tiradas do chão do seu ambiente jurídico e dão para ela um microfone que até então ninguém tinha ouvido, ela fala comeloía, enfim, ela usa mesóclises, que é a única coisa que resta. É usar mesóclises. Ou seja, é uma douta ignorância, a pessoa não erra a língua portuguesa, o vernáculo vai bem, o problema é o conteúdo. Acabamos com isso, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, o juiz, quem passou no concurso para o Ministério Público, estadual, federal, quem hoje manda no país, porque manda prender um presidente da República com uma canetada, manda soltar a gravação do presidente da República e isso não é mentira, isso aconteceu. Manda soltar a gravação do presidente da República e alguém que, em geral, não tem compromisso social nenhum, mas teve um pai para pagar três anos de cursinho pós-faculdade de Direito. E essa pessoa ficou estudando por lá prazo do agravo, prazo do recurso em sentido estrito, o que é STJ, etc e tal. Muito bem, esta gente, meus senhores, não tem inteligência de casta, só tem um concurso no qual passaram e, portanto, tem a ideologia econômica da classe média que pertencem, ou seja, seu filho vai para Miami também. Ou seja, o que informa essa pessoa não é mais a vetusta tradição da Federal do Ceará, do Paulo Bonavides, outros mais, ou a minha, seu professor, ou a minha, que vem a velha guarda, Fábio Comparato, ontem, hoje cheguei aqui, a Ivana está aqui, minha editora, perguntei, como é que foi o meu velho mestre Fábio Comparato ontem à noite? É o mestre e o discípulo, é um passando para o outro, ou seja, isto acabou. Hoje a pessoa, então, se informa dizendo o seguinte, ah, minha sentença sairá no Jornal Nacional, é o agora, é exatamente este horário. O que estou dizendo para todos é que nós temos uma forma de conhecimento, hoje, do mundo jurídico, que é econômica. As pessoas simplesmente querem status econômico, de tal sorte que a pessoa nem sequer aprendeu, eventualmente, que usar terno e gravata e usar uma camiseta, uma camisa preta com terno preto, e a gravata preta, é quase fascismo. Nem essa estética tem mais. Então, quero dizer para todos, não depositem esperança no direito, dizendo, ah, esses juízes foram ruins, esses ministros do STF foram ruins, eles barram o golpe. Gente, é simplesmente, é reveladora, uma das gravações do Renan Carreira, o senhor no passado, que diz, bateram na minha porta, a Dilma, para pedir aumento salarial uma semana antes do impeachment. Isto é média do país, de juristas, inclusive, não depositem esperança nisto, não depositem esperanças no Estado, para dizer, as instituições são fortes e não vão quebrar, é impossível quebrar o SUS, meus senhores, é possível, era impossível um golpe, foi possível, qualquer coisa é possível, depositem esperança, então, nesta força profunda das massas, para quem, então, temos a única razão de ser, é a minha palavra de esperança, e agora, eu não vou falar, como sempre as pessoas falam, que nós da esquerda temos que nos unir, porque há algo que a melhor filosofia, a melhor ciência social nos ensinou, é que nada que nós falamos, devemos fazer, nada disso é concreto e material, eu vou falar uma palavra de esperança impressionante, não é que deve fazer, não é um dever ser, é um ser, o quadro do horror do Brasil, foi um descalabro tamanho e tão imediato, que em pouco tempo, juntou, centro-esquerda, meio-esquerda, extrema-esquerda, extremíssima-esquerda, juntou com um sindicalista, gay, e olhem que historicamente, sindicalista, cospe no chão, gay, não sabe o que é, um macacão da fábrica, e juntaram, lésbica, hipster, sindicalista, não sindicalizado, e etc, 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 porque de tal sorte, é constrangedor, o quadro do retrocesso, que só resta, materialmente, se a gente se dar a mão, porque, observem, Eduardo Cunha é quem, o capital, ou o anti-gay, ele é os dois, calhou assim, desse modo, Marcos Hericiano, é o anti-gay, enfim, ele se põe como tal, e assim tantos outros, inacreditavelmente, mas se põe como tal, o que estou dizendo aqui, para todas as senhoras e senhores, é que há materialidade da união, dos que sofrem no mundo, essa materialidade é muito clara, nos dias de hoje, prestem atenção, pela primeira vez, nós não temos mais plateias, nas quais as pessoas dizem, ah, mas a minha forma de ser do mundo, é cultural, não é política, quem é só cultural, quem tem lá, defesa de minoria, e não de luta sindical, essa pessoa está no mesmo barco, está no mesmo barco, de quem luta politicamente, estou dizendo para todos, que agora paramos com o dever ser, nós estamos de fato nos unindo, e de agora para daqui para frente, nós precisamos simplesmente construir, aquilo que é uma tábua comum de salvação, porque de fato, o que dá para unificar, é gente que ficou pobre, 14 milhões de empregados, lésbicas apanhando, do Congresso Nacional, gente apanhando em nome de Deus, e Jesus Cristo, e coisas como tais, ontem, vejam por que, que eu tenho esperança, ontem saiu uma notícia, que um tal Instituto Liberal, não sei que instituto é este, fez uma declaração, que é contra a física quântica, e quer fazer um projeto, contra a física quântica, porque ela é marxista, meus senhores, 95% dos físicos, das faculdades de física do país, que não leem jornal nenhum, só leem uma revista dominical, 95% dos físicos, apoiaram o impeachment, só que só porque, foi falado, que eles são marxistas, já criou uma cisão, desgraçada, porque é uma ofensa, para ele, ser chamado de marxista, um físico, não pode ser marxista, ou algo nesse sentido, e ele está me chamando, está me chamando do que? Muito bem, já essa pessoa, já não está gostando desse governo, e vejam, são físicos teóricos, é o Sheldon Cooper, que nunca tomou uma posição política, e o Sheldon Cooper, já é chamado de marxista, e se eles vejam, é um absurdo, em que vamos, nesse atual momento do mundo, estou dizendo para as senhoras e para os senhores, é que eu tenho muita esperança, a desesperança do capitalismo, essa desesperança, é uma esperança muito diferida, muito específica, que talvez, em algum momento da história, nós vençamos, só que eu tenho muita esperança, no presente momento, porque o nosso quadro de derrocada, foi tão rapidamente, imediato, e as esperanças, como disse o Ciro agora há pouco, foram esperanças, tão construídas, no cabo de 10, 15 anos, tem gente na faculdade, cujo pai está feliz, e está com medo agora, do filho não se formar, porque não tem ProUni, não tem Fies, não tem mais nada, essas esperanças, eram tão grandes, elas foram cortadas, tão imediatamente, que é mais fácil, remendarmos, emendarmos a esperança, e continuarmos vivendo, do que observarmos, com a tombe, que nós temos aqui, um avião a 800 por hora, é mais fácil, ele retomar o ritmo, do que cair, assim, de ponta, quase não há nenhum caso, quase, pode ser, o caso do Brasil, só que eu vou dizer, para as senhoras e para os senhores, que eu tenho esperança, em outro nível, esse salão do livro político, para concluir, dizer para todos, e todas aqui presentes, é porque ler, hoje, é um dístico da esperança, pensar, é um dístico da esperança, falar, é um dístico da esperança, dar a mão, poder olhar no olho, um do outro, como estamos aqui fazendo, nesse momento, é dizermos nós, que somos centenas, se falarmos claramente, na linguagem que o povo entende, nós não somos nem sequer milhares, nós somos milhões, e aí, os que são os nossos inimigos, eles juntam um auditório, como este e o resto do Brasil inteirinho, somos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado à mesa, pelas excelentes exposições, atividades, acho que nós todos vamos sair um pouco transformados daqui, depois dessas quatro falas, e eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu fui muito pouco disciplinado no controle das falas aqui, do tempo de falas, de todos eles. Sendo assim, a gente tem ainda mais uma atividade, depois do salão, depois dessa mesa, que é a sessão de autógrafos, a gente não vai conseguir, como eu havia dito no início, fazer um grande número de falas, de perguntas, aliás. Eu tinha pensado aqui quatro falas de três minutos, mas estou achando um pouco arbitrário, a gente poderia fazer... cinco de dois minutos. Vamos fazer cinco falas de dois minutos. Aí eu peço, por favor, para vocês que sejam rigorosos no tempo de pergunta para que a gente consiga terminar o nosso dia de atividades ainda com o autógrafo dos autores que estão aqui. Então, eu pediria alguém, por favor, da organização que ajudasse aqui. Quem que poderia? Jorge? Maria Clara? Quem que está aí? É que aqui não dá para ver de jeito nenhum. Você poderia ajudar a gente, por favor? Maravilha. Então, quem for falar, que peça aqui o microfone para a nossa amiga... Como é que eu sou? A Fabiana. A Fabiana. Obrigado. Obrigado, Marcos. A Fabiana. Tem sentido? Não vai... Tem sentido? Não tem sentido. Aonde? Pode falar? Obrigado. Pode falar? Pode ficar ligado. Pode ficar ligado. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Esse golpe de 2016 mostrou, além da incompatibilidade histórica da burguesia brasileira com a democracia, que nós temos aí no poder o PCC, o primeiro comando do capital. Eu gostaria de perguntar à mesa se se cogita o seguinte. Uma vez que eles tornaram obsoleto o título de eleitor, desprezaram os 54 milhões de votos, se se cogita de que, em havendo uma reversão do quadro no Senado, eles simplesmente não entreguem o poder de volta. Porque, afinal de contas, como eles atravessaram e ultrapassaram todos os limites, todos os faróis, ninguém garante que eles vão respeitar qualquer regra. E, nesse horizonte, uma vez que esse golpe, o assalto ao poder, ele se deu com o povo desarmado, quer dizer, as condições de reagir, num sistema em que os instrumentos de repressão do Estado, e, como bem o Alisson falou, o aparelho repressivo do Estado, ele está todo cooptado no sentido de fazer a agenda do grande capital nacional, subsidiariamente ao estrangeiro. Quer dizer, se eles não quiserem, de forma alguma, cumprir essas regras, que outras eles já ignoraram, o que sobra para nós. Boa noite. A minha pergunta é para o Ciro. Se apresente, por favor. Leandro, meu nome, sou aluno do Serviço Social da PUC. Ciro, pelo que você conhece dos senadores que votaram pela admissibilidade do impeachment do golpe e que diziam que iriam analisar o mérito posteriormente, qual é a possibilidade real de eles voltarem atrás e votarem pela absolvição da presidente? Obrigado. Boa noite, Ciro. É uma grande oportunidade poder te fazer essa pergunta. Eu aprendi muito do rentismo com as tuas palavras. Caro custo para mim entender. Eu tenho dois pendrives só com entrevistas suas. Eu vou trabalhar de manhã escutando. Você me fez entender o quanto mal faz o rentismo para a sociedade brasileira. Mas eu queria saber qual é a tua proposta qual é a tua proposta, qual é o teu receituário, para a gente combater isso. Obrigado, meu irmão. Boa noite. Me chamo Arthur. Eu queria ouvir em especial a resposta, é para a mesa inteira, mas eu queria ouvir em especial a resposta do Ciro e do Marcio Portman. Eu queria saber o que vocês acharam do ensaio desenvolvimentista do primeiro governo da Dilma, se deu certo ou não e por quê. E queria saber se vocês acham que o ajuste fiscal é necessário, sim ou não e por quê. Boa noite a todos e todas. Mesa, parabéns pelas explanações iniciais. Quero pegar... Prazer, meu nome é Marcela. Até pouco tempo era diretor da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Queria, inclusive, aproveitar para reforçar o convite para o Ciro estar no nosso congresso daqui a uma semana e meia. Mas eu queria pegar uma questão que várias duas... Ciro e Ayrson falaram, que é a questão da ciência em contraposição com a ideologia dominante e seus representantes no campo da teologia. Já Weber já se debatia com o desencantamento do mundo e o papel da ciência para derrotar o discurso teológico. E hoje a gente vê com tanta força, tanta presença, a participação do discurso teológico na política e na sociedade brasileira. Qual o papel que a ciência e tecnologia tem para combater, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento brasileiro e essa refeudalização do mundo, talvez, digamos assim. Vamos começar, então, pela ordem inversa. Prometo ser bastante rigoroso agora com o tempo. Então, o professor Ayrson Mascaro, primeiro. Eu não tenho esperança nenhuma em cientista e tecnólogo ou gente da tecnologia. Nenhuma. Por quê? Já vou avançando. A pessoa, eu tenho esperança, não por ser cientista, mas por ser ser humano e que, eventualmente, possa ter uma cabeça aberta, sendo ela cientista ou analfabeto. Eventualmente, tem mais esperança no analfabeto do que no cientista, porque o modo pelo qual o capitalismo faz ciência constitui alguém altamente técnico para fazer uma pesquisa de laboratório. Esta pessoa não sabe nada das estruturas da sociedade, é muito, inclusive, mal formada em termos de vida pessoal, não tem experiência nem, inclusive, de dar a mão para alguém. É o Sheldon Cooper. E isso não é só ciências hard, ciências duras, campo de saúde exatas, é até ciências humanas, porque a pessoa, inclusive, fica lendo 400 livros sobre o assunto tal por 12 anos e ela sai com o título de doutora em ciência política. E ela não sabe nada de política, ela sabe rodapés do comentário da obra de Rob Stahl. E, veja, é importantíssimo saber disso, mas é preciso ter horizonte de mundo. Quero dizer para todos e todas que eu também não tenho nenhuma experiência na universidade. Gente, a minha universidade fez o AI-5, a minha universidade fez o pedido impeachment de 2016, fez não aprendeu, e as pessoas falam, a culpa é daquela faculdade muito ruinzinha de São Paulo que forma gente muito despreparada. Tem uma faculdade que fecharam, só porque fecharam, vou dar o nome dela, Uniban, que foi comprada por outro, então, eu não estou xingando nenhuma faculdade, é uma ex-faculdade. Teve uma vez um aluno falou para mim, professor Alisson, nós somos da USP, tinha que ter padrão USP de qualidade no Brasil inteiro, porque quem é da Uniban não sabe nada, ganha um título de advogado ou qualquer coisa assim e vem destruir o Brasil. Eu falei, olha, o AI-5, feito pela USP, o minhocão que destruiu São Paulo de ponta a ponta é para um engenheiro civil formado pela USP, Poli. Quem ficava dando laudo de que não foi torturado no tempo da ditadura militar, aquilo lá era caiu, o Herzog se suicidou, etc. Médico da Faculdade de Medicina da USP. Então, não me consta um caso que a Uniban tenha destruído São Paulo e o Brasil. A questão da ciência e tecnologia, não é que o cientista e o tecnólogo vão melhorar uma sociedade. A questão é que a estruturação da produção do capitalismo precisa de ciência e tecnologia. A questão é outra, portanto, e, portanto, nós não temos que ter aqui um país desindustrializado, sem tecnologia. Entendam, o jogo aqui é outro, a materialidade é outra, mas não que eu tenha esperança com esta gente. Porque, infelizmente, meus senhores, saber física quântica e estar comungando com Eduardo Cunha é possível no nosso jeito de ser hoje. Não tenho dúvida, porque eu saber dividir um átomo no meio e acreditar em qualquer coisa, que uma cobrinha saiu da maçã, falou para a Eva, come a maçã, a Eva comeu e Deus castigou o Adão, a Eva, a humanidade inteira. E o primeiro absurdo é que uma cobra falou e a Eva entendeu. Que daqui a 300 anos, essa história vai ser mais ou menos que tem um cara que faz assim, sai uma manteia, ele pula e era o Homem-Aranha. Enfim, equivale a uma cobra sair de uma maçã, falar, a outra comer e castigou a humanidade inteira. Estão todos vocês castigados, eu também, todos à mesa, enfim, vamos morrer todo mundo junto. Então, o que eu estou dizendo para todos é que é possível juntar tudo isso. Agora, a ciência e a tecnologia é para outro patamar. O problema de 13 anos de governo que até parcialmente reconstruiu alguma parte do orçamento para a ciência e tecnologia é que não teve nenhuma disputa ideológica. A gente está cheio de faculdade para todo lado e todo mundo reacionário. E todo mundo com diploma e todo mundo se duvidar. Tem laboratório, tem microscópio, tem tudo possível e imaginável. Não tem também, estou mentindo, mas, enfim, está tudo quebrado. A minha faculdade é o Largo de São Francisco, é a lousa de giz. O que eu estou dizendo para todos é que nós não temos aqui grande esperança nessa gente, a não ser que a gente faça disputa ideológica. Aí, a esperança é muito grande. Obrigado. Agora, a resposta da Karina Vitral. Eu queria concentrar, assim, o meu retorno aqui da fala nessa pergunta, se entregam ou não entregam, se ganham, se não vêm. Acho que é um exercício de futurologia difícil, mas acho que é bastante difícil a condição de uma... Como a gente colocou aqui, o debate apareceu aqui nessa comparação com o 92, né? Existe a justificativa formal para esse impeachment, para esse golpe, e nós também temos a justificativa para caracterizado como golpe. Mas existe uma coisa por trás disso, que todo mundo falou aqui, que é uma mudança concreta de correlação de forças. Foi caracterizado aqui uma mudança que tem influência à base material pela crise econômica, uma mudança de correlação de forças que tem conexão com uma perda de base social desse próprio projeto, dessa base social que sustentava esse projeto político. Tem uma mudança política, efetivamente, de um centro político, um centrão que existiu historicamente no Brasil e que sustentou todos os governos até aqui e que esse centrão podre, com todos os problemas, mudou de lado e, efetivamente, agora é muito difícil ter maioria. Então, acho que é preciso que a gente entenda, para além da disputa política, para além do discurso, uma mudança concreta na correlação de forças no nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Porque, talvez, a esperança não... Eu tenho esperança, mas talvez a gente não vença a batalha no Senado. E nós precisamos entender a correlação de forças não para aceitá-la como está, mas para influir sobre ela e mudar a condição das coisas no Brasil. E eu acho que a gente precisa fazer... O debate que eu estava falando de uma saída política é que eu acho que falta uma bandeira política pós-votação no Senado. É claro, seguiremos fazendo uma oposição? Seguiremos fazendo oposição. Seguiremos não reconhecendo um governo fruto de um golpe? Seguiremos não reconhecendo um governo fruto de um golpe? Agora, essa aliança que nós construímos com amplitude que uniu classes sociais diferentes que uniu posições políticas diferentes que uniu, como diz o professor, o gay e o sindicalista, na mesma luta política, na mesma passeata, às vezes, não concordando com todas as bandeiras, mas essa unidade ampla que a gente construiu até aqui, na minha opinião, só se manterá com combustível da esperança. E o combustível da esperança é possível que a gente ainda precisa discutir muito entre a esquerda, porque a bandeira, para ser consensual, precisa existir um consenso progressivo, mas eu acho que a gente precisa discutir o tema da antecipação das eleições. Por que eu acho isso? Porque, se a gente sabe que, por trás de um golpe institucional, concreto, e nós estamos certos de chamar de golpe, porque foi um golpe, mas, por trás disso, existe uma mudança de correlação de forças real na sociedade. E, para a gente conseguir reverter essa situação social, política, econômica, a gente precisa debater, ter instrumento de debate com o povo para reverter, para lembrar do que está em jogo, para lembrar dos nossos direitos. Hoje, nós estamos apanhando sozinhos 24 horas com o governo perdendo nossos direitos, temos somente as ruas como forma de debate com a sociedade. Mas, mesmo as ruas precisam de um combustível de esperança e eu acho, pessoalmente, que o tema da antecipação das eleições pode ser um tema que coloque um novo combustível de esperança. Por que? Na minha opinião, as ruas do nosso lado tiveram o seu auge quando a gente acreditava que podia vencer o impeachment na Câmara? Quando a gente acreditava e nós fomos até o fim acreditando que nós podíamos vencer o impeachment na Câmara e nós podíamos, mas não vencemos. Depois dali, existiu um caramba, é a pergunta que todo mundo faz, mas nós vamos ganhar? Mas nós vamos? então eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer pela disputa real na sociedade, pela disputa de ideias na sociedade, pela oportunidade de dialogar com o povo, pela volta da legitimidade política, porque se a gente diz que é pela democracia, devolveu ao povo é uma saída democrática para um problema político, para um impasse político que está vivendo o país e eu acho que a gente pode se surpreender com essa oportunidade de discutir isso, acho que essa saída não contradiz a continuidade da luta contra o golpe, ela é uma saída que inclusive precisa e deve ser discutida com o principal símbolo desse golpe, pela principal golpeada que é a presidenta Dilma, acho que essa saída precisa ser com o consentimento dela, com o convencimento dela e com a liderança dela para antes do Senado, porque aí sim até dá para ter esperança de vencer o impeachment, porque tem muito senador que topa a saída das eleições, que topa a saída que não quer inclusive, que faz uma oportunidade nossa para concluir de poder dialogar não só com quem disse fica a Dilma em defesa da democracia não ao golpe, conseguir inclusive trazer os descontentes com o governo Temer para o lado de cá, esses descontentes talvez não se não se embalem com volta a Dilma, mas se embalariam com um novo, vamos começar de novo, vamos zerar o jogo, vamos disputar de novo e devolver ao povo. eu acho que essa saída democrática para esse impasse político que vive o Brasil pode nos reanimar, reanimar as ruas e apresentar uma perspectiva de vitória para o povo brasileiro. próximo a falar é o professor Marcio Pochman. Muito bem, vou me deter em dois pontos aqui no pouco tempo que temos, o primeiro em relação ao resultado, o possível resultado do Senado e o segundo a respeito dessa ideia do ensaio desenvolvimentista do governo Dilma. Em relação ao primeiro, o resultado do Senado, certamente eu não sei qual vai ser o resultado, mas a minha preocupação é chamar a atenção que nós estamos vivendo, digamos, um momento singular e que não tem respostas definitivas, não tem receitas conclusivas. Acho muito estranho alguns compararem esse período do governo da Dilma com o governo Lula dos anos 80, 70, talvez nós possamos comparar esse período apenas a outros dois momentos que foram as décadas de 30 ou a década de 1880, que foram períodos decisivos do Brasil, de reconstituição de uma nova maioria política a partir dos graus de liberdade que teve o Brasil diante de uma crise, de uma depressão, uma transformação profunda do capitalismo mundial. O capitalismo é um sistema de dimensão global que funciona a partir da existência de um centro dinâmico e que esse centro dinâmico relaciona-se com os demais países, regiões. Portanto, o desenvolvimento do capitalismo é possível, mas é um desenvolvimento muito desigual e combinado pela relação do centro com os países periféricos. Quando há uma crise no centro dinâmico do capitalismo, os países periféricos têm algum grau de liberdade de se reposicionar. Para ser país do centro dinâmico do capitalismo, precisa reunir três características fundamentais. Primeiro, ter moeda de curso internacional, moeda reconhecida nacional e internacionalmente. Além da moeda, é necessário haver capacidade de produção e difusão tecnológica, porque esse é o elemento que dá amálgama na dinâmica do capitalismo, que permite produzir mais com menor custos, mudanças de processo de produtos. E o terceiro elemento é ter forças armadas. O Brasil não tem nenhum desses três. Não tem moeda de curso internacional, mal tem uma moeda de curso nacional. É um país que não tem forças armadas, alguma coisa não tem exército. Sim, tem, mas pouco vale no momento que estamos vivendo. Quer dizer, o país, segundo país do mundo com maior fronteira seca e nas fronteiras brasileiras entra e sai quem quiser. A parte importante da nossa riqueza, que é o petróleo na camada do pré-sal, está no mar, nós não temos nem submarino de propulsão nuclear. Hoje, a guerra é cibernética, nós não temos satélites, vamos ficar por aqui. E a capacidade de produção de fusão tecnológica, nós temos em algumas instituições, e são poucas. se avançou bastante na produção do conhecimento, na produção de literatura indexada, mas a capacidade do Brasil produzir patentes, que é o que dá a definição do uso, do conhecimento, do progresso técnico, a produção é muito baixa no Brasil. O Brasil nunca foi um país do centro dinâmico, não é, mas pode vir a ser, ele precisa ter um projeto para isso. os chineses têm um projeto. Qual é o projeto do Brasil? O que dá convergência para pensar, para sonhar o futuro? Nós estamos em 30 anos de curtíssimo prazo. O máximo que a gente consegue pensar é o hoje, agora e amanhã. Bom, amanhã já não sabemos mais. Então, nós tivemos momentos em que houve um reposicionamento do Brasil, como foi a década de 1880, por exemplo, nós fizemos reformas importantes para aquele momento, acabamos com, tornamos o trabalho escravo ilegal, fizemos uma reforma política em 1891, mudamos a forma de governo, de império para a república em 1889, fizemos uma constituição relativamente avançada para aquela época, tinha brasileiros que foram os protagonistas dessas mudanças, que foram os abolicionistas, o Rui Barbosa tinha uma perspectiva de superação da sociedade agrária, que não era apenas transitar do agrarismo escravocrata para um agrarismo não escravocrata, mas sim fundar uma sociedade urbana, industrial, isso não deu certo, está certo, mas de toda maneira o Brasil se reconectou com os fluxos do comércio mundial na primeira onda da globalização coordenada pela Inglaterra e se reafirmou a partir do café, etc., reorganizou-se internamente, fundou as bases da indústria, bom, aí vai. A década de 30 é outro momento especial de reconstituição da maioria política, dizer o fim à sociedade agrária, instalar a sociedade urbana e industrial. Nós que estamos aqui somos todos herdeiros das decisões tomadas em 30, porque o debate ali em 30 tinha Júlio Prestes, herdeiro político de Washington Luiz, que dizia diante da crise do café, a laranja salvará o Brasil. Imagina, de cafezais para laranjais, indústria, urbanidade, não existiria. Então, esse projeto urbano e industrial foi fundado a partir da crise no centro do capitalismo e as reaglutinações de uma nova maioria política. Mas essa definição, esse projeto, foi de indas e vindas. O projeto inicial do Getúlio era muito diferente, não era para não permitir que não fosse feita uma reforma agrária, que não fosse feita, na verdade, uma possibilidade de constituição dos direitos dos trabalhadores para todos os trabalhadores, porque, por exemplo, a CLT, a Consolidação dos Direitos do Trabalho, ela consolida legislações que haviam em 43, mas só para trabalhadores urbanos. A CLT não foi feita para o campo, os trabalhadores rurais só foram, começaram a ser incluídos a partir do Estatuto do Trabalhador Rural em 63 e só a Constituição de 88 que valeu os direitos. Isso é uma longa, mas por que a CLT não foi para o campo? Porque a Histocracia Rural não aceitou. E fez 32. 32 foi uma tentativa de guerra civil. Então, a década de 30 é permeada de avanços e retrocessos. O que havia de mais avançado naquele momento que era o senentista, tinha um outro projeto de Brasil, mas foi o possível ali construído. Então, o que vai acontecer daqui dois meses, três meses, eu não sei, mas pode ser uma vitória de um lado ou de outro, mas pode ser a queda daqui dois, três meses, se não tiver um projeto nacional. é uma década fantástica, porque é uma década que nos abre a oportunidade de fazer a história com as nossas próprias mãos. Poucas gerações no Brasil tiveram essa oportunidade. É um momento riquíssimo, mas eles sabem disso e, portanto, apostam numa única coisa que nos afasta disso, que é o medo e a baixa autoestima. Eles estão dizendo recorrentemente que o Brasil não deu certo, que o Brasil não dá, vão ficar acomodados, é isso, eles estão baixando a nossa moral. E isso nós não podemos entregar. O que nós temos de mais importante para finalizar, em relação à questão, essa pergunta formulada do ensaio desenvolvimentista do governo Dilma, que é uma proposição teórica interessante do Singer, eu discordo, acredito que o governo da presidenta Dilma não teve ensaio desenvolvimentista. Na verdade, ela rompeu com uma estratégia de política econômica que basicamente se deu no segundo governo do presidente Lula, o primeiro foi muito chifrim, para dizer bem a verdade. Agora, o PT é muito bom de dar respostas, porque ele deu resposta diante da crise do Meisalão, deu respostas inimagináveis durante a crise de 2008. Tinha ali uma perspectiva de que era a inclusão social, a tentativa da distribuição de renda, tinha uma linguagem nesse sentido que era entender que o mercado interno era fundamental e dar dinheiro para os pobres é absolutamente necessário para isso. o governo da presidenta Dilma muda essa orientação. Não se fala mais em inclusão social, mas se fala agora em produtividade. Está certo? E a orientação vai cada vez mais dar dinheiro para empresários através das desonerações, redução de custos e dar dinheiro para empresários não resultou em mais investimento. Está certo? Então, não vejo ali um ensaio, inclusive entendo 2015 como uma continuidade do que aconteceu em 2011. Ela inicia o governo de 2011 fazendo contingenciamento, aumentando taxa de juros, está certo? Mas ela faz esse movimento e percebe ali na metade de 2011 que a crise internacional é mais forte e ela tenta reverter e não conseguiu. O capitalismo brasileiro funciona através de duas dinâmicas. A primeira são blocos de investimentos que são sucedidos por ciclos de consumo. Nós tivemos três grandes blocos de investimentos. Um do Getúlio, que construiu basicamente a indústria de base no Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Alcalis, a Petrobras. Tivemos um segundo bloco de investimentos que foi do governo do Juscelino Kubitschek, nos anos, fundamentados dos anos 50, que internalizou a indústria de bens de consumo durável, parte das indústrias de bens de capitais. E tivemos um terceiro bloco de investimento que foi no governo Geyser. De lá para cá não houve nenhum grande bloco de investimento. A taxa de investimento sempre em torno de 20%, menor, nenhum bloco. Então, sem bloco de investimento não tem capacidade de sustentar a expansão. O que tivemos dos anos 80 para cá são ciclos de consumo. O Plano Cruzado foi um ciclo, está certo? O Real foi, ali um pouquinho, foi um ciclo. A expansão que ocorreu ali de 2004 a 2010, basicamente, também foi um ciclo de consumo, tentou ali investimento, andou um pouquinho, mas, quando montou o PAC, veio a crise, e o PAC, que era para ser um grande bloco de investimento, se transforma, na verdade, em uma política anticíclica. Então, há um gargalo aí. Como é que se reorganiza? E a hipótese, que me parece que cada vez se fundamenta, é entender que nós não temos capacidade de sermos um país com autonomia. Portanto, temos que nos integrar. e vai, rapidamente, não é perder a única base de capital nacional que nós temos, que vai vir com o fim ou o estrangulamento de todo esse setor da engenharia nacional, da construção civil, isso nós vamos perder, porque, na verdade, o problema maior aqui é da ética empresarial, o país perdeu a ética empresarial, os negócios são feitos em uma relação com o Estado muito estranho, e estamos na iminência de uma gravíssima crise bancária. Segundo semestre, promete, talvez mais um proer, nós sabemos, porque eles são bons em dizer que a saída é o ajuste fiscal, mas aí joga para cima, lá em cima, o déficit, para ter uma folga para gastar mais com os mesmos. A luta, o resultado, seja qual for, não está perdido, mesmo que nós venhamos a ganhar, gente, porque a batalha, se nós ganhamos, a Dilma voltar, a batalha será ainda muito mais importante. E se perdermos, também continuaremos, porque vamos continuar honrando aqueles que, antes de nós, deram a sua vida e batalharam para criar esse país. Muito obrigado, muito obrigado. Com a palavra, Ciro Gomes, pode começar. Esses golpes modernosos não admitem rupturas toscas. se nós ganharmos no Senado, a Dilma volta e o golpe vai se aperfeiçoar em cima dela no estrangulamento no Congresso, se ela persistir no equívoco grosseiro de conciliar com os seus algóis. Então, em qualquer circunstância, nós precisamos lutar. Eu não devia falar mais nada de tanta coisa linda que eu ouvi aqui hoje, tanta coisa inteligente, tanta coisa própria. eu apenas tenho uma psicologia de quem eventualmente se arrisca, eu já fui candidato no passado, vamos dizer agora, a que o povo mora dessa, me entrega a tarefa. Então, a minha psicologia é dentro das contradições todas, muito claras, muito eloquentes, muito brilhantemente descritas aqui. E isso não é pessimismo, isso é percepção de realidade. Nós, brasileiros, precisamos ter isto como um avanço da nossa atitude cultural, que é muito fatalista, muito crente em Deus e suas obras e tal, para a gente, com esse ceticismo, com essa ideia, aprender que o céu não é perto, mas que há como se construir caminhos. E aí, eu penso que, sim, é possível reverter o quadro no Senado. A questão básica é a seguinte, nós tivemos 22 votos, um deles já tinha, que é o meu companheiro do partido, já tinha, nos comunicou que votaria contra o impeachment, mas que queria admissibilidade para apresentar os argumentos pelos quais ele deu um parecer aprovando as contas da Dilma contra o parecer do Tribunal de Contas da União que afirmou as pedaladas fiscais. Então, nós concordamos, então, esse voto já tem. Então, nós temos, nós temos 28 votos, tivemos 22, agora temos 23, supondo que não perderemos nenhum dos 22, o que não é tarefa fácil, porque o suborno e a Esculhambação e a Eliseu Quadrilha e o Geddel Quadrilha estão todos trabalhando. Espero que a gente também trabalhe, espero que a gente também trabalhe. Mas, o que vai mudar, possivelmente, isso, é a gravíssima contradição entre o tempo que está aprazado para votar o impeachment e as contradições da mentira do Michel Temer, porque o golpe não foi feito para o Michel Temer, o golpe foi feito para produzir dois efeitos estratégicos. Um, gerar excedentes fiscais para honrar o serviço da dívida que está realmente na iminência de uma crise bancária. então, a razão central fulcral é essa. O Michel Temer, ontem, ao liberar a tropa dele para votar essas sinecuras, criaram 10 mil cargos, aumento para o judiciário, aumento para o Ministério Público, enfim, eu já falei nisso aqui, porque isso tem a ver com uma contradição brutal com o despotismo esclarecido que embalou o Michel Temer para lá. Se ele começa repetidamente a descumprir a tarefa para a qual ele foi usado como um canalha grande que é, traidor, mas que foi posto ali por nós, pelo Lula, não posso esquecer isso nem um dia para poder, a gente não cometer mais essas baboseiras em nome de medo de CPI, de tempo de televisão, não foi para fazer reforma nenhuma, porque nenhuma reforma foi proposta. Então, a gente vai ser pragmata, engolir merda, se abraçar com picareta, ok, para fazer uma reforma generosa, importante, que recelebre o Brasil ao redor de um generoso projeto nacional de desenvolvimento, topo tudo. Cadê meu pedaço da merda que eu engolgo? Agora, para isto aí, não, para esse projetinho minúsculo de poder, para nada. Então, repare bem, a segunda tarefa é tirar o Brasil dos alinhamentos experimentais, porque não são ainda propriamente claras as vantagens que o Brasil pode aurir neste movimento, mas que há um potencial muito grande. Quando o Brasil reforça, eu ajudei a fazer o Mercosul. A minha assinatura está lá no Tratado de Ouro Preto com o Ministro da Fazenda. A ideia ali era a gente abrir mão de um certo pragmatismo para ganhar escala no nosso aparato produtivo. Por exemplo, a agricultura do Rio Grande do Sul perdeu muito, a vinicultura lá do Rio Grande do Sul perdeu muito, mas nós fizemos uma opção clara de ganhar escala em antagonismo com acordos bilaterais que depois viraram uma proposta que o Brasil chegou a assinar de um acordo multilateral com os Estados Unidos, que era a ALCA, que foi assinado pelo Fernando Henrique para entrar em vigor em 2005. Nós conseguimos interromper, mas o Chile entrou nessa bilateralidade, a Colômbia entrou nessa bilateralidade, inclusive avançando para a questão de defesa, aceitando uma base norte-americana. Agora, a Argentina está aceitando esta base militar americana na nossa fronteira e outra em Ushuaia. Isto é tudo uma violação do que o Barão do Rio Branco imaginou e daquelas evoluções que nos levaram a mais importante de todas, potencialmente, ainda não vi direito essa coisa, são os BRICS. porque os BRICS têm capacidade de formular uma alternativa de financiamento não condicionada, não chantageada pelo receituário de Bretton Woods. É a primeira grande, vamos dizer, multilateralidade que pode, potencialmente, apresentar ao mundo financiamento. E isso tudo está sendo desmontado rápida e aceleradamente pelo senhor José Serra, que sabe o que está fazendo. ele sabe bastante bem o que está fazendo. E quando nós, por exemplo, eles acusam o Lula, a Dilma, de ter uma relação ideológica com a Venezuela, quem tem relação ideológica com a Venezuela são eles. A Venezuela, com seus problemas dramáticos, não é meu modelo, oferece ao Brasil 5 bilhões de dólares de superávit no nosso balanço bilateral com eles. Então, quem é que trata mal a Venezuela em nome do interesse brasileiro, são eles. E a população precisa saber, mas tudo isso é coerente. Aqui, os americanos, aconteceu o golpe, trocaram o embaixador, veio um especialista que eu conheço em relações da Latinoamérica, e o próximo movimento é derrubar o Maduro. Derrubar o Maduro, a Argentina veio pelo voto, e o Evo Morales vai para a breca também, e já vai ficando irrelevante. A Baqueleta passando o pânco de água amassou no Chile, por quê? Aí vem de novo, eu mostro meia culpa que eu estou abusando da paciência de vocês. Se a gente não perceber isso, o jogo não prospera, não adianta. O que é que aconteceu? O Brasil está se desindustrializando, mas nós temos um modo de ser feliz, muito brilhantemente colocado pelo professor, que é consumista. E o padrão de consumo que nós referimos a uma felicidade que não será alcançada jamais por aí, nos obriga a consumir o padrão de consumo que está globalizado. Então, eu sou feliz se eu puder acessar o bom, bonito e barato. E a madame, que quer se distinguir, compra uma bolsa de 15 mil reais, 10 mil reais, para dizer, aí, mundiça, eu posso e vocês não podem. Antigamente, a pessoa queria se destacar porque falava inglês, francês, que tinha sido educada, que tinha feito curso de não sei de quê na Sociedade, não é o nome que tinha, meu Deus. Ih, eu estou meio antigo, mas enfim, tinha uns cursos de boas maneiras, não sei o quê e tal. Agora não, agora a distinção é o consumo. Só se ir lá. Agora, Houston, we have a problem. Se nós queremos acessar esse padrão de consumo e referir a este padrão de consumo a nossa felicidade, que é um equívoco, o que vai acontecer? Nós temos o problema que esse bom, bonito e barato a gente não sabe produzir. Há três assimetrias, para não falar das outras 20, que impedem o Brasil de prosperar por este caminho. A primeira é a simetria do financiamento. Desde 2008, por isso que eu tenho alguma esperança, viu, Costa? Desde 2008, se formou a maior bolha de recursos da história do capitalismo disponível para investimento, que não sabe onde botar o dinheiro. Então, esse golpe vem, esse alinhamento, porque eles estão precisando espaço para alocar essa montanha de dinheiro que está disponível em função do colapso de determinadas lógicas com a crise de 2008. Primeira simetria, o juro hoje é negativo no mundo. E a dona Dilma, minha querida amiga, nossa companheira, que nós vamos lutar para devolver à democracia o mandato dela, manteve a taxa de juros brasileiro em 14,25, a básica, financiou com 100 bilhões de reais, 112 bilhões de reais uma canalista que é o negócio de Jorge Orwell, eles inventam uma nova língua. Então, é o seguinte, até as pedras do caminho sabiam que a moeda brasileira ia se desvalorizar. Artigo meu tem 100, anunciando que vai desvalorizar, que vai desvalorizar, etc. Quando ela vira o mandato e assume, sabe o que eles fazem? Eles garantem a todos os especuladores que a desvalorização que aconteceu, o governo indeniza com o dinheiro público. Nós que fizemos, cacete, nós fizemos isso, 112 bilhões de reais foram entregues para a swap cambial, essa é a nova língua, a swap cambial, essa canalista de você garantir o lucro privado e estatizar o prejuízo. No ano 14, a renúncia fiscal foi de 87 bilhões de reais. Basicamente, eu chego a ver o dinheiro, se pudesse pintar ele com tinta fosforescente, a gente tinha visto toda essa renúncia fiscal virar remessa de lucro da indústria automobilística para o estrangeiro, etc. Então, repare, a primeira assimetria está nessa questão da questão do financiamento. A segunda é tecnológica. Aí, um companheiro fala que em ciência e tecnologia, o Alisson já foi mais brilhante do que alguém poderia ser no assunto. A tecnologia e a ciência serão importantes para suprir essa assimetria, não para formar um cidadão capaz de enfrentar a mistificação religiosa e teocrática que está crescendo no mundo inteiro e no Brasil também. A ciência sempre será um coadjuvante, mas é preciso que agregue-se à ciência o iluminismo, a generosidade de um cidadão que compreende que felicidade é outra coisa. Não é consumir hostilizando a natureza, não é consumir fazendo os outros se fuderem de fome e de miséria e de violência e de doença. Isto é uma outra conversa. A ciência ajuda muito, é coadjuvante, mas o que nós precisamos suprir aqui é essa assimetria tecnológica. E não vai mais dar para ser como nós imaginamos na década de 50 com o nacional desenvolvimentismo. Nós temos que fazer uma seleção e escolher mesmo, espero que eu fique com grande transparência e controle social, alguns setores onde o Brasil pode ter protagonismo global e daí extrair uma sanidade nas suas contas com o estrangeiro. Essa é a complementariedade que o próximo já falou. Algumas obviedades, de novo, elas estão indo para cima. Petróleo e gás. O Pedro Parente tomou posse ontem, pelo amor de Deus, ajuda o nosso povo a ver. Eu ando tão angustiado. O Pedro Parente tomou posse no salão da presidência da Petrobras e disse que o Brasil não pode ter a participação da Petrobras naquilo, mas pior, que a legislação de conteúdo nacional não pode mais se manter em vigor. O Brasil tem absoluto protagonismo global em petróleo e gás. E nós estamos, e por onde é que conserta-se isso? Obviedades, que infelizmente a minha presidenta desconsiderou um milhão de vezes, às vezes tantas, que eu minto de nós, falamos com ela. Nós estamos exportando petróleo bruto barato e importando derivado de petróleo caro e com dólar, que nós não é, que é moeda que nós não temos. Então, a caricatura no Brasil é tão grave que eu proponho que o projeto nacional, que tem que ser melhorado muito por cabeças como essas que nós estamos assistindo aqui hoje, mas eu tenho a pista de ir para o ano começar. O começo é o tamanho do desequilíbrio. Em manufaturados, o Brasil tem 120 bilhões de dólares de déficit entre o que o Brasil industrial exporta e o que o Brasil industrial e o que o Brasil compra de industrial usado, dá 120 bilhões. 25 bilhões petróleo e gás. Então, é um ciclo de substituição de importações com coordenação estratégica necessariamente de um Estado saneado, empoderado e controlado civilmente por uma ideologia que eu lembrei das minhas velhas leituras do Gramsci de ouvindo hoje. vai ter que ganhar hegemonia moral e intelectual e é possível fazer porque todo mundo que produz no Brasil, não estou falando de quem trabalha, que vai sentir pior ainda, mas todo mundo que produz no Brasil sente que tem uma coisa errada. E aí fica jogando esquizofrenicamente porque ele produz e vê que está tudo errado. Aí tira um excedentezinho, bota no rentismo e a esquizofrenia faz ele ficar paralisado. Isso, a política pode romper essa catatonia, essa esquizofrenia, é verdade que diminuiu muito os capitães da indústria, mas há um Brasil produtivo, exuberante acontecendo nos interiores de São Paulo, do Mato Grosso, eu conheço todo mundo. Essa turma não tem nada que ser deixada no mundo reacionário porque a nossa querida Marina, gente boa, é ok, está tudo certo, não tenho dúvida que ela ame o Brasil também como eu, mas o problema é o seguinte, esses 120 bilhões de buraco eram atenuados por um ciclo de super comodos. A gente, quando fez a lei do pré-sal, eu era deputado, colega do Eduardo Cunha e do Michel Temer, ai como eu tenho sofrido na minha vida. Chamei de ladrão, fui processado e tal. Sabe quem ele elencou como testemunha dele, o Eduardo Cunha? O Michel Temer. Porque eu sei que eles são sócios, eu sei bastante bem quem é que carregava as malas de dinheiro aqui na política de São Paulo, eu sei que em Brasília sabe das coisas, a gente sabe, todo mundo sabe. Aí processa para intimidar, não por crime, processa por dano moral, que é para poder ver se toma a minha conta. Já o Serra já me levou minha poupança umas duas vezes. Mas eu sou que nem a mulher do piolho, imagina. Deixa eu só abusar a mão um pouquinho aqui. Eu quero só abusar mais um pouquinho que é o que eu tenho com vontade de falar. E aí as perguntas permitiram. Então, você tem essa simetria do financiamento, essa simetria tecnológica e você tem a questão da escala. Eu não quero trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. Minha vida é dura. Eu acho que a China é muito... Eu quero ver o Brasil tendo um lugar no mundo que nos respeite e que os princípios gerais da nossa diplomacia, do Barão do Rio Branco, sejam praticados como a gente vem praticando. Não intervenção nos assuntos dos outros, solução pacífica, dos conflitos, uma prodigalidade generosa que está se perdendo da questão da migração, para a gente receber 100 mil sírios. A minha vontade é levar tudo para o Ceará e tomar conta deles. Mas a China vai fazer o planeta tremer com essa questão da escala. nós, em média, de cada 10 trabalhos, de cada 10 empregos, 7 são de pequena empresa no Brasil. Por definição, trabalham em pequena escala. E esse bom, bonito e barato que nos ilude de felicidade, hoje vem com um pano jeans, uma calça jeans que está na China, um bilhão de unidades por semana, chega mais barato do que custa produzir na sulanca de Caruaru. onde toda essa agenda miúda de reforma tributária que os empresários defendem, esse papo desse poliscargo, vai tomar na testa o CPMF. Quer apostar? Nota aí. 60 dias, o Michel Temer vai mandar a CPMF para a Câmara. Já passou. E aí, vamos... Enfim, essas contradições todas. Esse projeto tem que compensar isso. Por quê? Porque o ciclo de supercomodidade, eu estou trabalhando na CSN, a gente vendia uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Chegamos a vender por 39. Isso foi acontecendo ao longo de 2012, 13, 14, e nosso governo não tem nada. Não entendeu nada. Pelo contrário, saiu fazendo renúncia fiscal para empresas que estavam estranguladas no mercado, seja por preço, seja por mercado mesmo, cheio de mercado global ou local. Eu trabalho na CSN, na nossa bobina de aço, hoje, mas estamos vendendo 32% a menos do que vendimos no ano passado. Por quê? Porque a indústria automobilística está vendendo 35% a menos. A indústria de semiduráveis, geladeira, fogão, não sei o quê, está passando lá para 40% abaixo. Por quê? Porque o crédito que o Lula tinha levantado de 13% para 50% do PIB despencou para 20%. E aí, nós fizemos, estamos enfrentando essas coisas todas a esmo, a completamente sexo. Então, a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento seguia, na minha cabeça, pela dialética do tamanho dos desequilíbrios que se estão. Seja aqueles que estão estressados pelas assimetrias competitivas, financiamento, tecnologia e escala, seja aqueles outros que estão por falta de política. Vou dar um exemplo prático. Isso que eu estou estudando detalhado, que eu estou terminando. Só porque não pode ficar a gente com a tarefa imensa de superar a inequidade, etc. E as evidências todas são contra nós, nós estamos apanhando, estamos perdendo, estamos perdendo pelos nossos defeitos, mais do que pela virtude deles. Então, eu não aceito essa psicologia. Então, eu estou só dizendo que eu tenho comovida a convicção de que tem saída. E aí, a questão, por exemplo, eu estou estudando com detalhes. O Brasil compra 17, a União Federal, só a União Federal, compra 17 bilhões de dólares de coisas da indústria, do complexo industrial da saúde. Tudo do estrangeiro. 80% disso, já tem um companheiro que fez uma tese de mestrado, estudou, patente vencida. Você, com o Instituto de Engenharia Reverta, você copia, não paga um centavo de roda e pode botar lá em Arapiraca a indústria, porque é compra governamental e é possível chegar mais barato. Você tem que impor um benchmark. E aí, é possível, outras inovações institucionais que é incubar empresas, fazer a inovação e o jovem fazer, criar a venture capital, enfim, que nós não temos, mas tem saída pelos desequilíbrios. 40% dos custos de produção da agricultura mais fantástica do planeta são importados. O Brasil não tem uma fábrica de fertilizantes, não tem uma fábrica de agrotóxicos, não tem uma fábrica de defensiva agrícola. Qual é a interdição? E, a posterior, exposta, o Brasil não tem um esmagador nacional de soja. A gente manda a soja in natura, bruta, ou esmagada pela bung, pelo não sei o que e tal. Tudo isto dá para fazer. Vou concluir. apenas, tenho uma palavra, o ajuste fiscal é um imperativo. E a esquerda precisa aprender isso, porque nós estamos caindo na armadilha da nova língua. Quem precisa de um Estado empoderado, e o empoderamento de um Estado é o seu excedente de poupança para investimento. Hoje, nós temos um desequilíbrio grave, evidentemente, que a receita pública, pelo caminho que está aí, consolidada, não dá muito mais para aumentar. 37% de carga tributária para o país de economia intermediária como a nossa já é muito alta. Porém, há uma imensa margem para você, contraditoriamente, diminuir impostos em algumas categorias e grupos econômicos e incrementá-los progressivamente. É do que se trata. A turma gosta de falar em impostos sobre grandes fortunas. Isso é um anacronismo teórico, porque as personalidades do mundo econômico hoje não são mais pessoas físicas, são pessoas jurídicas. Então, o que nós estamos fazendo é revogar uma lei do Fernando Henrique que isentou rendimentos, dividendos, e aí você cobra o imposto de renda nisso aí, e você cobrar sobre heranças e doações que nós já começamos a fazer no Ceará. Aí tem uma chiadeirazinha, mas é meia dúzia de pessoas, mas você arrecada para burro se você fizer esse caminho aí. Desonerar o investimento e onerar o consumo. Isso é o que eu defendo. Evidentemente, salvando aí uma faixa de consumo popular que não é razoável que está se cobrando hoje. O povão paga 27% de alíquota na conta de energia, paga embutido no preço do feijão, da comida, etc. Alguns lugares conseguiram isentar e outros não, enfim. Mas o que eu quero mostrar de novo é que tem que ser feito o ajuste fiscal. E aí nós não podemos cometer erros crassos como ontem à noite o PT cometeu. Não é possível se a DRU for justa, você sabe o que é a DRU, vou explicar rapidinho. A Constituição brasileira, generosamente, estabeleceu vinculações de receita a despesa. É preciso gastar X com a educação, X com a saúde, tem que ter o FIS nacional não sei de quê, FIS nacional não sei de quê, e tal, vai fazer de maneira que o orçamento hoje da União toda, com esse orçamento consolidado, só tem 9 a 11% de recursos funcionários. 11 a 9. Isso está errado, sob o ponto de vista, vamos dizer, do melhor conceito, está errado. Mas o conserto disso, como é que está sendo feito? Era 20%. Então, tira de todas as receitas. E isso aqui tem consequência prática. Por exemplo, se você pegar contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, etc., etc., a previdência social brasileira é superavitária. Aí ela passa a ser deficitada em 80 bilhões por ano, porque a DRU tira 20 a 30% de tudo isso e joga basicamente para juros para banco. Então, você tem aí um movimento, você não falta dinheiro no Brasil, pronto, acabei de dizer, era Zia maior. Não falta dinheiro no Brasil hoje. O problema é um conflito distributivo, que nós da esquerda, ou nós da centro-esquerda, ou nós do mundo progressista, legitimamos. E aí fica o problema, mas que dá para você, hoje a taxa de juros brasileira pode ser reduzida em dois pontos sem nenhum efeito. Isso dá 80 bilhões de reais. Então, tem caminhos para fazer. E, evidentemente, dois pontos não é o que é necessário, é muito mais. Enfim, muito obrigado a vocês, desculpe aí pela coisa e muito obrigado pelo privilégio. Obrigado mais uma vez, Ciro. Agora, encerramos essa mesa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti